O time dos inimigos estão loucos pra vir atrás de mim e roubar meus pokémons Mas obviamente eu não vou deixar isso acontecer fácil E é pra isso que eu tô criando um novo time exatamente pra derrotar o time inimigo A gente pode colocar o nome de time que derrota o inimigo E até então eu tenho 3 pokémons O Ash Lash que tá perfeito, do tipo Aço e Fantasma, com tudo bom Já temos a Ratern, que também tá quase perfeita, tá faltando mudar os ataques Colocada a Gigantamax, que a gente vai fazer isso hoje E também temos o Heracross, que a gente ficou esperando no último episódio pra capturar E temos ele Adamant agora, que eu já usei o nosso Natu pra capturar O único problema dele é essa ability, eu preciso da ability Moxie Porque com a ability Moxie, ele fica invulnerável a certos pokémons A muitos pokémons na verdade, e isso vai deixar ele muito quebrado de forte E o bom dele é que ele é tipo inseto e lutador Vai ser perfeito, dá pra colocar ele no lugar do Sizer Porque o Sizer é tipo inseto e metal, eu tava usando isso por causa disso Mas eu vou usar agora o Heracross No caso do Heracross, eu não sei se ele tá com os EVs treinados Não tá com os EVs treinados, isso é perfeito Que dá pra gente treinar da forma que a gente quiser O Heracross, ele precisa de mais velocidade e ataque E até por isso que eu vou mudar a nature dele De Adamant pra Jolie Vamos ver se os EVs dele veio bom, porque senão eu capturo outro 53%, eu vou ter que usar um itemzinho pra colocar a nature dele de Jolie O bom é que eu tenho duas nature de Jolie aqui dentro Vou guardar essa outra, pra gente usar mais pra frente Então, Heracross, agora tu vai ser Jolie, cara Porque a Jolie aumenta mais ainda a velocidade dele O único problema, igual eu falei, é essa ability dele Mas não tem problema, a gente consegue mudar Essa ability dele com esses dois itens Um dos dois vai mudar porque eu quero, que é a Moxie Já mudou pra Moxie, nem precise me preocupar Agora temos o Heracross Jolie com a ability Moxie E com os EVs não treinados Que eu já posso treinar da forma que eu quiser E a gente vai precisar desses sucos daqui pra treinar ele O vermelho me dá ataque O rosa me dá velocidade E o verde me dá special defense Então vamos lá, vamos começar a treinar o nosso Heracross Pra ele ficar com os EVs pelo menos treinados Porque tanto o nosso querido Ash Slash Tanto a nossa querida Haterane Já estão treinados, tá faltando só o Heracross O ataque dele tem que ficar no máximo Então a gente vai ter que dar uns dois packs de suco Já estamos quase colocando no máximo Os ataques já estão 120 Por enquanto, né? Já a gente coloca no 252, que é o máximo E o melhor de tudo, que a gente vai continuar capturando os pokémons Pra alterar o time do inimigo E o meu amigo Gão, que tá no servidor Vai me ajudar a evoluir todos eles depois Aí, tá faltando pouquíssimo pra colocar ele no limite máximo Que é 252 Mais um só Pronto, já treinamos o ataque do nosso Heracross Agora a gente tem que treinar a velocidade dele Porque ele tá com 0 Olha que beleza O Gão tá me chamando já Então eu só vou treinar aqui A velocidade dele E a gente já vai evoluir esses pokémons daqui Tá? Os ataques dele estão quase no máximo da forma que a gente precisa E pronto Acabei de treinar por 100% o nosso Heracross Tanto ataque, velocidade e special defense O único problema é que eu tenho que mudar os ataques desses dois pokémons Só que esse aqui é nível 18 Então ele liberou todos os ataques dele Se a gente vier aqui, dá pra ver os ataques que ele ganha por nível E olha só Ele vai aprender muito ataque bom ainda que eu preciso Inclusive Swords Dance Então não dá pra eu trocar os ataques dele agora Nem da Raterine Porque ela ainda vai aprender muito ataque bom Por exemplo, o Psyche Eu preciso muito do Psyche e o Destiny Gleam Que dá pra gente trocar com o Movetutor Então a gente precisa evoluir o nível desses pokémons primeiro, entendeu? Aí o Gão Eu vou pegar aqui então as Blisse Porque primeiro a gente vai crescer esses pokémons, beleza? Já manda pra cá as Blissezinha, moço Bora, bora Eu ia deixar os pokémons contigo Mas eu preciso ver os ataques que vai vir, entendeu? Então... Eu vou deixar... Eu vou deixar a Blissez contigo Que daí é melhor pra... Né? Caso vier ataque eu já sei o que eu posso colocar Vamos lá então Você lembra como é que funciona, né? Não tem segredo Vou deixar primeiro a nossa querida Raterine Taca aí, taca aí Bora, vai E bora, meu parceiro Porque agora tem dois Então vai ser tipo bem mais fácil de estar evoluindo Só que eu não tenho ataque pra atacar, tá? Então você... Vai chegar no último É, no último eu fujo da batalha É, no último você foge da batalha Mano, é muito XP Na ataque eu quero também Mas eu vou colocar por enquanto Já que tem ataque só ruim E... Aí ela tá começando a ficar bom o negócio Mano Beleza Veio um ataque eu precisava muito Psyche Sério? Aham Ih, moleque Mais um Mais um ataque e o meu Pokémon fica perfeito Só mais um Vai dar bom, vai dar bom Oi, e o Gal Depois eu quero fazer uma batalha usando esses Pokémons novos, tá? Por favor Mano Relaxa, relaxa Dessa vez eu vou deixar você ganhar, tá? Só você com o meu novo, beleza? Aham Aham Aí, faltou aquela nossa batalha, hein? Depois que eu treinar seus Pokémons É real Aí, vamos fugir da batalha aqui Só pra me curar as bichas Bora, bora Olha, já foi pro nível 45 Meu Deus, cara Caraca, mano Ele tava nível 16, cara Mano, esse ataque da Blisse é muito OP, mano É E a Blisse em si já é roubada, né? É muito roubada Tá dando quantos XP? Cara, tá dando... Tá dando 20 mil pra um E um pouquinho pro outro também Tem quantas ainda? Falta mais 3, eu acho Upa, rápido Já tá nível 59 Já Tá sword dance Beleza, vem sword dance Aquela ataques Era o último ataque? Não, era um dos que eu precisava Pra outro Pokémon, no caso Isso é o último, né? Aham Tá, vamos sair da batalha Bora de novo Tá nível 59 E a cross tá 50 Deixa eu colocar aqui o XP Al Que não sei se tá ativo Pronto O XP Al tem que tá só no inventário Eu acho que ele já funciona Não, tem que tá ativo também Tem que ficar ali pra ativar É Aí Tá dando uns 3 níveis Por batalha Porque dependendo do nível 5 já fica mais complicado Pra upar já É Mas é que eu tô com 2 Pokémons, né? Então fica meio difícil saber Qual que tá ganhando e qual que não Tá, agora vem o ataque Mega Horn Não é o ataque que eu quero colocar no Pokémon Mas eu vou deixar ele por enquanto, né? Só pra testar depois na batalha Ó, tem mais uma Blisse já E... Boa, agora eu tenho Tá, uma já tá nível 62, cara Coisa boba Rapidinho, né? Consegue Ih, Close Combat Mais um ataque que você queria? Veio Mas pro outro Pokémon Mas veio Isso que importa Ah, o importante é conseguir os ataques Mas é ótimo Vai, vem Mystic Fire Vem Mystic Fire Que daí eu já fechei Aí eu brinco o seu agora Aí você vai apanhar Ah, que isso Vai, tem que abandonar essa aqui Bora mais uma? Bora, bora, bora Então, novamente, nós ficamos evoluindo o Pokémon Até os dois chegarem no nível 100 E pronto Os dois Pokémons já estão no nível 100 Toma aí, Tolo, aqui E aí, tu me prestou, cara? Obrigadão, inclusive Ô, tá faltando Ô, tá faltando aqui, hein? São dois, hein? Não sei, sei não Tô bem, tô bem, tô bem Tá, e o que acontece? Eu até pesquisei aqui pra ver se eu tinha os ataques que eu preciso E o que eu tenho é só o Substitute Pra colocar no meu Esse daqui, ó Substitute Eu vou colocar ele aqui no nosso querido Que ele meio que copia Olha lá, ó Esse ataque faz que o usuário faça uma cópia de si mesmo Usando algum de seus movimentos De seus HP A cópia serve como whisky do usuário Esse ataque é muito roubado, velho Mais um Pokémon que vai perder pra mim Esse aqui tá treinado, meu parceiro Tá muito treinadinho Só os IVs que não estão bons Nem dela, nem dele Eu tenho que dar um good boy aqui pra ele Você tem um sobre a mim? Talvez? Tem No caso, seria dois, né? É, não Eu tenho um aqui Eu vou deixar os outros aqui Aí você me empresta só um, então É, pronto Eu vou maximizar o IV dele, no caso E o IV dela também Então, na teoria Eles estão 100%, quase 100% treinados Tá faltando só alguns ataques Bora fazer um teste deles? Peraí, peraí, peraí Ô, ô, você tem que devolver meus pokémons aí Ih, é, né? Esqueci Então, Ogão Eu vou pedir pra ti Só usar três pokémons, tá? Porque eu vou testar os três Que eu tô criando pra derrotar o time inimigo Pega aí três pokémons Que você acha, tipo, muito forte Tá ligado? Muito forte mesmo Tá, peguei meus três melhores aqui, tá? Tá, show de bola Show de bola Vai ser perfeito Vem cá, vem cá Preparar pra vender pro Ogão Então, começando com esse pokémó Scizor Ah, vou usar a estratégia que você enfrentou comigo? É óbvio Mas é óbvio Vamos ver, então, se vai dar certo Tomara que dê certo, né? Tomara Ih, já me lasquei O que a minha estratégia que eu queria usar contra ele não funcionou Vamos ver se pega Ó, vai mega evoluir É óbvio Eu vou tentar ir com tudo Caraca O cara tá com raiva mesmo, viu, mano? Ué, mano, você pediu Foi você que pediu, ué Não, bora, bora, bora Dá certinho isso, velho Vamos ver, vou que eu testo Aí Meu escudo já me protegeu Beleza Não tá pegando em você, cara Eu acho que não pega Não sei por algum motivo Isso é bom pra mim Não tá pegando É que eu tô te dando um ataque chamado Toxic Era pra você estar envenenado Só que não tá pegando Por algum motivo Ae, defendi Eu não sei se tu percebeu, Hugo Mas eu tô atacando e defendendo, entendeu? Eu tô percebendo, mano Que você não tá levando quase nada de dano Tá, vamos ver se vai dar certo isso aqui Vai, 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 vai Cara, não tá pegando Toxic Eu tô ficando muito bolado com isso Será que é por causa do tipo do meu pokémon, não? Eu acho que é por causa do tipo Porque eu já dei quatro tentativas de dar Toxic Se não tá funcionando Eu vou tentar derrotar ele, então, direto Tô sem usar o Toxic É a única opção que eu tenho Eita Agora deu muito ataque, hein? Vamos ver Não, não, não vou perder, velho Nossa, fiz cagada Usei um ataque errado Perdi, cara Eu perdi de burrice Eu dei girobal, mano Era pra dar king shield Caraca, que raiva Agora tu vai Sentiu o choro Eu só senti um chorinho Mano, tô falando sério, velho Nem é brincadeira Fiz cagada demais Olha, um Gyarados É óbvio Vamos tentar com Gyarados aqui, né? Tá Vamos ver Legal Eu vi que tu subiu os status aí Mas eu também sei subir os status do meu Ih, rapaz Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver qual é que é desse Pokémon aí, velho Eita Ah, é Grisnar Tá Acho que vai atacar primeiro É, como eu pensei E eu ainda errei o ataque Aí é brincadeira Boa, boa Tô gostando desses seus erros aí, hein? Beleza, mas tem um Harry Cross ainda Vai, Harry Cross Não seja derrotado por um ataque só Tomara que seja derrotado por um ataque só Tomara que não Tomara que não Tá Day Sword Dance Dale Ah, mano Não, não, não Tá bom, tá bom, tá bom Você ficou com um Pokémon mesmo só, tá? Mano, a tua sorte, velho Que eu usei o ataque errado Da Agis Lash Lata de novo, de novo Quero tentar, velho Não, pera aí, pera aí Deixa eu trocar um Pokémonzinho aqui Pra ver se eu consigo ganhar Troca aí, troca aí Então vai Bora, bora Bora, bora Só pegar aqui o item aqui rapidão Que eu vou estar equiparando meus Pokémon Porque eu esqueci de colocar o item E pronto Bora E lá já começou com o negócio de item Olha lá Viu, viu? Lógico, lógico, lógico Olha o mesmo Pokémon É óbvio Beleza Se o primeiro ataque não pegar Vou ficar muito bolado Tomara que não pegue Tomara que não pegue Tomara que não pegue Ah, pegou Pegou Me protege Se protege Beleza Ih, vai, Mega Evolui Safadinho É óbvio Dessa vez eu tô com um item bonzinho aqui Vou gastar esse item nessa batalha Não tô nem vendo Beleza Me protegi Shadow Ball nele Ah, mano Ah, não me protegi de novo Então vai Shadow Ball Se protege Shadow Ball nele Já foi Pronto Que isso, mano Agora deu certo Vamos ver se o Tóxico pega nele Se pegar você vai entender a minha estratégia De que eu queria fazer, Lugão Pegou 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 Agora se liga Ó, eu vou ficar só me protegendo Olha o que vai acontecer com teu Pokémon Ó Dá um ataque, dá um ataque Olha lá, ó Entendeu? Você auto fica se tomando dano É, você fica se tomando dano Por causa do veneno que eu te dei Tá ligado, ó Vamos perder de novo Mano, esse é muito roubado E a senhora continuou Ah, mano Esse é muito roubado, cara Próximo Tá, esse aí não vai dar de certo, não Esse aí eu vou tomar só um, eu acho Ih, eu fiquei vivo Ah, mano Eu tô com o itemzinho aqui Pra me reviver um Pokémon Mas eu nem vou usar esse trem, não Vou desperdiçar esse item, não Eu acho que eu vou perder essa batalha Que eu vou perder É, perdi Mas tá bom Tomara que o Samurott ganhe outro Pokémon seu Caraca, velho Era isso que eu queria fazer, Lugão Só que não tinha dado certo Ah, vai Esse Samurott aí Ele tá envenenado aí Então, dó Achei meu roubado Isso aí, hein Achei meu roubado Foi bom Vocês viram que o nosso teste Tá sendo 100% efetivo, cara Os Pokémons Tão ficando perfeitos Só que tem um problema Os nossos dois novos Pokémons Eles não estão com os ataques Que eu quero Exemplo A Terrain Ela tem Calmente que eu quero Aqui nesse Brutal Sag Eu queria colocar Um Dranning Kiss E esse Psy Que eu queria Só que aqui eu queria O Mishical Fire E eu vou ver com esse carinha Se ele tem um desses dois ataques Porque senão eu vou ter que ir atrás Ó, 10 em Gleam já tem Ah não, é 10 em Kiss Que eu preciso E o Mishical Fire Também não tem É A gente vai ter que conseguir Pegando de outro Pokémon que eu tenho Já o nosso querido Heracross Ele já tá quase perfeito Ele já tem o Swords Dance Close Combat que eu queria Substitute Que é um ataque muito bacana também E aqui nesse Mega Horn Eu queria colocar Um Rock Blash Só que eu acho que esse aqui Não vai ter Ver o Rock Blash Rock Blash Não tem É Esses ataques um pouquinho mais complicados Acaba que o O Mob Ruraline não tem Só o Mob Tutor A gente consegue com ele Mas depois que eu trocar Os itens desses Pokémons Eles vão estar perfeitos Mas agora A gente tem que fazer uma coisa Muito interessante Se eu pesquisar Soap Vocês vão ver que eu tenho Essa Max Soap Certo? Que a gente fez Há muito tempo atrás E o que eu vou fazer É dar ela pra nossa Heter Rain Pra ela conseguir a forma Giganta Max Máxima mesmo Agora eu vou pegar aqui Esse docinho Da Danamex E vou alimentar ela Sim meus caros Vocês não escutarem errado A nossa Heter Rain Ela tem a forma Giganta Max Vamos ver Mais um só E pronto Colocamos elas Na forma Danamex Máxima Agora eu vou ter que trocar Aqui a minha pulseira Que ela tá com a da Mega Evolução Eu vou colocar A da Danamex Agora pra gente ver ela Na forma Giganta Max Perfeita 100% A gente tem que Teneretar com um Pokémon Um pouco forte Um Pokémon de nível alto Com esses daqui Não vai dar certo Tem que ser com um Pokémon Bem forte mesmo E um lugar que sempre Spawna boss rápido Que a gente já até conhece É lá no último Ander dessa torre É agora só esperar Spawnar aqui Já spawnou um Chandelure Hora de fazer o teste Tomara que ela não tome Só um hit pra ele Galera Ó ela tem a Giganta Max Então já vamos dar aqui O Max Minstorne E vamos ver Ela na forma Giganta Max Mano Ela é muito linda Galera Ela fica enorme Tá Muito maior do que ela tava E fica muito mais forte Ó a gente ganhou até um Aqui Que sorte É difícil acreditar Que essa bebejinha Pequenininha aqui Vira aquela gigantesca Enorme Que fica muito da hora E como eu disse Tá faltando mudar Só os ataques Desses Pokémons Que eles vão ficar Sempre o centro perfeito Agora a gente pode ir atrás Do quarto Pokémon Se vocês olharem essa foto Que o inscrito me mandou O Wolf também sempre anda Com o Darmanita Que é um Pokémon tipo gelo E o legal desse Pokémon Darmanita É que ele tem duas formas Essa daqui e essa Eu acho que uma é de fogo E uma é de gelo Perdão Falei errado Ele tem a primeira forma Que é essa de fogo Só que ele tem também A forma de galar Que é a de gelo E gelo não é uma coisa Tão complicada Da gente conseguir calterar A gente precisa só de fogo Fogo, aço, lutador Ou pedra Então eu vou conseguir Um tipo fogo e pedra E o Pokémon legal Que eu encontrei Do tipo fogo e tipo pedra Foi o Magicargo Que evolui pra colossal Porém antes da gente Ir atrás do Magicargo Olha só a belezura Que apareceu aqui cara Perfeito pra eu estar testando A forma Danamex Do meu Pokémon Nossa E a forma Danamex É maior que o Swampert Caraca O Swampert é grande viu Muito grande Só que eu acho que ela não consegue Ganhar do Swampert É Talvez ela deixe ele miado A vida Mas acho que ganhar Ganhar não ganha não Ou talvez ganha Ih Passou a Danamex dela Ah esse é um problema Vamos de psique Ih Tá Quando passou a Danamex Ferrou Beleza Vamos começar com o Torx Tomara que não tomou nenhum hit Não tomei Deixei ele envenenado Agora eu só preciso Me proteger contra ele E ele foi Literalmente Destruído Peguei mais uma placa do Arceus E mais alguns itens E não é novidade pra ninguém Que o Magicargo Ele spawna Aqui no deserto E a natura que eu preciso Pra ele Vai ser a Calming Então já vou até deixar aqui O nosso Natu Calming A dele Aqui Tá aqui Aí a gente coloca ele no primeiro slot E é só encontrar o nosso Magicargo agora Eis a questão Onde tá essa belezura Será que ele aparece de dia? Vou dar o comando Barra check Spawns E vamos ver se aparece o Magicargo É Ou eu tô muito leleta cuca Ou eu tô achando que não aparece o Magicargo Será que eu tô confundindo? Não, tá certo Olha ali embaixo Ele spawna no deserto Caraca Literalmente spawnou o Magicargo Na raid Qual a chance disso acontecer Vamos ver se vai dar certo isso Ó Eu tô usando o Natu Vamos brigar contra ele Usando o Natu E ver se ele vai vir com a Naturi Calming Porque eu tô com o Natu no primeiro slot Mas eu não sei se funciona nesse caso Vamos ver se eu consigo deixar ele envenenado Deixei ele envenenado Ixi Já fiz o trabalho todo Agora é só acabar com ele Só acabar com ele e já era Tá O único problema é que eu não Eu não peguei o Ultra Ball Mas pelo menos a gente lucrou o ataque Hatch Wave Ó Uma Orbe também Isso aqui serve pra pegar os lendários Articuno Zapdos E o Moltres Mas não é isso que a gente vem procurar Eu vim procurar o Magicargo Mas vamos deixar com a gente a Ultra Ball E eu acabei esquecendo A gente precisa do Slugman Também Que é a anti-evolução do Magicargo Só que por incrível que pareça Eu não tô encontrando nem o Magicargo Nem o Slugman Cara, que bizarro Quando eu tô andando Eu sempre encontro esses Pokémons Agora quando eu preciso Eles não aparecem, né Olha a belezura que a gente acabou de encontrar, galera Magicargo Nível 46 ainda Super show Tá aqui o Natu Troquei pro Edge Lash E agora Ultra Ball nele Vamos ver se ele vai vir pra gente E veio Show de bola Vai vir Calme Porque a gente colocou o Natu com o Synchronize Eu espero, né Vamos ver Calme Beleza Habilite Flame Body É a que eu precisava Tomara que ele não tenha vindo treinado 0% de treinamento E os EVs estão bem ruins Mas nada que um Goldboro Cap nem resolva E já conseguimos 4 Pokémons Calma o terço do time inimigo Tá faltando só 2 Eu não sei nem como começar esse episódio Só sei que eu cansei, cara O time inimigo só quer saber de me roubar De me roubar De vir atrás de mim Tô cansado Quero paz Vocês tão entendendo nada, né Vocês vão entender melhor Aqui embaixo, pra quem não sabe É o lugar Onde eu e o Ace Távamos guardando os nossos itens Bem aqui embaixo, ó Nesse lugar Ali, ó Ali tava ficando os itens do Ace E aqui tava ficando os meus Vocês acreditam que o pessoal Do time inimigo Perderam o tempo deles Pra vir aqui e roubar os nossos itens Sincronizar o PCzinho com os nossos itens Então eu cansei Eu fiz uma resolução definitiva pra isso Esse aqui é um lugar secreto Que eu fiz junto com o Ace Porque aqui dentro É impossível de ser encontrado Só eu tenho acesso a essa base E eu nunca mais vou entrar aqui Mostrando o mapa Só vocês sabem disso E mais ninguém Eu consegui pegar meus itens a tempo E trouxe todos eles aqui pra cá Só que eles conseguiram roubar algumas coisas ainda Mas isso não vai ficar barato Ô Ace Meu parceiro Se prepara o mais rápido possível Troca de base Sabe aqueles itens teu Que tá ali embaixo Troca agora Vai, vai, vai Agora, troca, troca Mas por que, mas por que Mano Os pilantra entrou na tua base E meio que Sigurizou o PC deles com o teu Eles tão roubando os teus itens Meu Deus Então eu vou ter que tirar tudo de lá agora Tira Tão fazendo o mesmo comigo Só que eu já troquei tudo Então corre lá O mais rápido possível Ah então Eu vou correr Então e trocar Obrigado por avisar Vou ter que fazer uma base pra mim agora Faz uma segura E não passa pra ninguém Nem pra mim, cara Só esconde ela Tá bom, tá bom Vou esconder E eu tô com uma estratégia gigantesca hoje Eu quero conseguir encontrar Aonde eles ficam Porque eu sei Que os pilantras que fizeram isso Foi o Freezy O Wolf Eu não sei se o Trevor tava O Zane também eu não sei Mas o Wolf E o Yuri E o Freezy Eu sei que eles estavam Eu tenho 100% de certeza Então é atrás deles que a gente vai E pra fazer isso A gente não vai normal Eu literalmente Vou atrás deles Em forma de Pokémon Esse aqui Pra quem não tá vendo Sou eu Eu sou o PJ mesmo E eu consigo voar sendo o PJ Eita Pera aí Que que é isso aqui na frente? Tá, deixa eu me transformar em humano de novo Pra ninguém saber o que eu vou fazer Pronto Ninguém viu nada Pra quem não sabe Os lendários vão ser ativos Do Pokémon finalmente A gente vai poder Atrair de nosso lendário E o que eu tô de olho É o Invital Ele vai ser muito bom Pro time que eu quero montar E aqui tá o reator dos lendários Quando essa barrinha chegar até o final Os lendários oficialmente Vão ser liberados pra gente Ó, esse doutor aqui Ei, me ajuda a aquecer o reator Estou tentando liberar As criaturas lendárias Preciso que todos vocês Alimentem o reator É muito simples Quando ele ficar completo As criaturas serão liberadas Para aquecer o reator É necessário capturar Pokémon Shining Derrotar bosses E principalmente Capturar Pokémons raros Eita, pega Então derrotando lendários Mega bosses E capturando Pokémons raros A gente vai preenchendo Essa barrinha, certo? Legal Bom saber disso Então a gente vai atrair isso depois Porque agora Eu quero espionar esses pilantras A casa do Wolf e do Trevor É ali na frente Que ela fica Só que eu não vou chegar lá Eu mesmo, né Obviamente eles não vão deixar eu entrar Então a gente vai entrar Como um Pokémon Ninguém tá olhando? Ninguém tá olhando? Agora a gente pode ir pra lá Ali, eles estão ali, ó O que eles estão fazendo? Aê, eles estão brigando O Trevor tá testando Um Ganger contra o Auroros Quer dizer que ele tá fazendo um Ganger então Tá, mas eu não quero isso Eu quero entrar aqui na base deles Sem que eles me percebam Ok, tô dentro da base Eles não vão perceber Só que com esse Pokémon Vai ficar muito na cara Eu tenho que virar outro Pokémon Que seja Que apareça perto daqui Deixa eu ver o que não tá aqui perto de mim Pra eu virar Beleza Um Kakuna é perfeito pra gente virar Legal Agora eu sou um Kakuna Aí, gente Entrei aqui na calda deles Trevinho Você não vai acreditar O que aconteceu, mano Estão gravando Tu é com o controle da mão Você achou mais um computador, né? Não, 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 não Mano Você tá ligado que eu e o Yuri O Freezy conectou o PC do Ace Seguido o Alexei, né? Sabia Eu falei pra vocês E falando isso Vocês tinham que pegar alguns itens, não tinha? Mano, a gente tava usando Vou pegar alguns itens dele E se eu falar que Eles tiraram tudo no PC Ah, não Ih, descobriu, galera Descobriu Mano, tô muito triste, mano Tinha muita coisa Que eu queria pegar de lá ainda, mano Ah, pegou que eu ia pegar Um monte de coisa Pro meu vídeo também Bom, mas agora Eles devem ter trocado O lugar dos itens dele Eu vou caçar esse lugar Isso não vai ficar assim, não Não se preocupa Tá bom, mano? Não se preocupa Que eu também vou te ajudar Ao fim, nessa É, mas você tá com o Dugão ainda, não tá? Aham Ele não trocou ainda Meu Deus, galera Vocês viram Foram eles mesmos, sabia? Safados Não deu a pegar muita informação Porque eles estão muito perto, cara Então é meio que perigoso Eu chegar ali do nada Eu nem sei onde eu tô Pra falar a verdade É uma caverna deles E eu consegui pegar lá do ovo Do ball dele Um ataque rock slide E um protect E eu vou sair daqui logo Vamos pra minha casa Agora eu posso voltar Como um moro normal Espero que ninguém tenha visto nada Se eles querem brincar assim A gente também sabe brincar Só que agora Os meus itens estão todos protegidos E eu vou fazer o máximo Pra não deixar vazar isso Deu pra gente conseguir Dois ataques Só que isso não é o suficiente Porque eu fiquei sabendo Que eles roubaram Mega evolução Dentro de outras coisas Importantes nossas Então a gente vai atrás deles Só que não agora O que eu vou fazer É focar em ficar mais forte Cada vez mais Porque ficar roubando base Não vai deixar o mais forte No Pokémon Na verdade Talvez deixe Se vai pegar uns itens legais Mas isso não é tão importante Se não Eu tenho que mexer um pouquinho Nesses dois Pokémons O Magicargo Que a gente ficou de mexer Que a gente não treinou ele E o nosso querido Kleck E tem um pequeno probleminha Pro Magicargo A melhor nature É a Calm E já tá a Calm E a habilidade É Flame Body Já tá tudo certo Porém O negócio Kleck Que é um pouquinho Um monte diferente Que eu achei Eu quero treinar ele A melhor nature É careful Ah E ele tá careful Então não tem problema não Cara A ability Prankster É a que eu preciso mesmo Ai Tá tudo certo então Eu só preciso mudar Os ataques dele Tá Eu preciso de Fier Power Olha ele Tá com ataques bons já Pra ele eu vou precisar De um Stair Rock Olha Pra esse Magicargo A gente precisa De um Stair Rock Que eu já tenho aqui O lugar desse ataque tá aqui Primeiro tem que ser o Stair Rock Pra ele ficar bom Depois Recover Que a gente não tem Mas eu posso tentar encontrar Um Recover No nosso treinador Ali na parte de baixo Toxiki que a gente pode tirar De o nosso outro Pokémon Eu lembro que Não ele não é esse Toxiki Eu lembro que o nosso Toxapex Tem Toxiki Então a gente pode transferir O Toxiki pra ele Aqui ó Toxapex Vamos ver Ele tem Não ele não tem Toxiki Qual é o Pokémon que tem Toxiki Não cara Será que era o Edge Lash Não ele tem Toxitreed Não é esse Ih caraca Eu não tenho nenhum Pokémon com Toxiki Não Eu preciso dele Ah já sei Um desses dois Venenoso pode ter Um Blast não Toxiki Beleza A gente vai usar o Villa Plume E colocar o Toxiki pra ele Porque a gente vai pegar aqui O nosso TM vazio Cadê o TM vazio aqui Aqui pra gente imprimir o movimento Vamos colocar nele E no nosso trocador de movimentos Aqui embaixo A gente vê se a gente consegue O Recover Recover, Recover Não tem Mas tem um Lava Plume Que é um ataque que eu queria Agora o nosso Mag Cargo Tá quase perfeito Cara A gente precisa só de O Recover e o Toxiki Aí ele vai tá certinho Ó O Recover Eu sei que o nosso querido Toxapex tem Vamos ver se ele tem mesmo Tem Então vamos imprimir o movimento também A gente coloca no nosso Mag Cargo Tá Pra imprimir o movimento Vocês já sabem como é que funciona Já expliquei pra vocês É só a gente usar um TM vazio E usar nos Pokémons É basicamente isso Vamos ver se o Recover funciona Recover Usei Vamos ver se tá imprimindo Não tá Não sei se funciona Vamos ver o Toxiki Se o Toxiki ele funciona Aí Taquei Vamos ver se ele vai imprimir o ataque pra gente Também não tá imprimindo Será que esses movimentos Não imprimem o ataque? Porque se eu não imprimi Ferrou cara Legal Já o nosso querido Clef Os ataques dele Tão horríveis Draning Kiss Eu lembro de um Pokémon Que tava precisando desse Ah Só que a gente já conseguiu Ó Primeiro ele precisa de Spike Eu tenho aqui Spikes Já que o Spikes a gente tem Vamos colocar nele aqui já O Spikes é um ataque bem legal Pra colocar aqui no início Aí Esse ataque ele tem que tá aqui Agora a gente precisa de um Thunder Wave Vamos ver se eu tenho um Thunder Wave Eu devo ter um Thunder Wave Certeza Thunder Wave temos Precisamos também De um Play Rogue Também temos O bom que já dá pra colocar É esses dois ataques Tem esse Pokémon Play Rogue Eu coloco no lugar Do Draning Kiss E o Thunder Wave Eu coloco no lugar Desse ataque tipo fantasma Prontinho Ele já aprendeu o Thunder Wave Perfeito Spikes, Thunder Wave Play Rogue E aqui seria bom Ter um Toxic Ou o Magnet Rise Só que nenhum desses dois ataques A gente tem O Toxic seria importante Pra dois Pokémons Mions cara Só que esse Toxic A gente não tem Então o que eu pensei Eu vou usar esses Toxic Toxic Spikes Ah eu tenho dois Toxic Spikes Pra não ficar sem nenhum ataque Do tipo veneno Que a gente quer colocar Nesses Pokémons Eu vou colocar o Toxic Spikes Por enquanto Ele vai ser provisório Tá É Infelizmente eles não aprendem Toxic Spikes Tem que ser o Toxic mesmo Ferrou galera Nossos Pokémons estão 99% Eu não vou conseguir Colocar eles 100% agora Infelizmente Nenhum dos dois Já posso tirar esses dois E colocar esse item neles Bom Em geral Eles estão treinados É Na verdade eles não estão treinados Cara Nenhum dos dois Mas tudo bem Você pode ir na mesma tela Os dois Pokémons E aqui mostra Como a gente vai ter que treinar Os EVs dele O nosso querido do Magikargo Ele precisa mais de vida E Special Defense E o nosso querido Clefki Precisa de mais vida E Special Defense É quase a mesma coisa Só muda que o Clefki Usa velocidade E o Magikargo defesa Então a gente vai começar Treinando nossos Pokémons E depois É só evoluir os ambos Primeiro pelo Magikargo A gente vai precisar De vida E Special Defense Para ele E para vida Vocês lembram muito bem Que é o roxinho Vou pegar um tanto já Porque a gente vai precisar De um tanto deles Vamos deixar guardado aqui Para Special Defense A gente precisa do verde Vamos pegar um tantão também Por último Velocidade Que vocês lembram Que é o rosa E defesa Que é o amarelo Bom O legal é que Tanto para um Contra o outro A gente vai ter que usar Vida e Special Defense Então vai ser bem simples De treinar os EVs Desses Pokémons Pelo menos Magikargo Não adianta fugir não Cara Tu vai treinar Legal A vida chegou No que eu quero Agora vamos aumentar A Special Defense dele E a nossa Special Defense Está treinadinha também Da forma que a gente queria Por último Mas não menos importante A gente coloca o amarelo Só para deixar 100% Vamos ver se está 100% Beleza Nosso Magikargo Está 100% treinado Agora você pode voltar Para cá Então Chegou a sua hora De treinar meu lindo Mesma coisa A gente precisa de vida Para eles E depois Special Defense Pronto Vida treinada E agora Special Defense Tá Eu tenho que tomar cuidado Para não passar O que eu preciso Já deu 230 Tá Mais um Ou dois Dois Acho que está ótimo E ele foi para 98% E aí a gente finaliza Dando velocidade para ele E perfeito Temos dois Pokémons Treinadíssimos Para a batalha O que a gente vai precisar agora É literalmente Colocar ambos os Pokémons No nível 100 Porque todos os meus Pokémons Estão no nível 100 Menos esses dois lindões aqui E pronto Graças ao nosso querido amigo Ace Os nossos Pokémons Já estão no nível 100 Só faltou aumentar Os IVs dele E colocar o item Que eu vou colocar O Leftovers E também Um Gold Bottle Cap Para a gente aumentar Os IVs de ambos Para 100% Vamos colocar você e você Ih Ai meu Deus Isso aqui é perigosíssimo Pronto E agora Maximizamos os IVs Do nosso Magikargo E maximizamos os IVs Do nosso Clef Com isso a gente conseguiu Mais dois Pokémons 100% treinados Para o nosso time Alguns ataques Ele ganhou Desse Magikargo Por exemplo Aqui dá para a gente ver Que ele ganha o Recover No nível 47 Que foi o que a gente ganhou O Recover dele Tá faltando só o ataque Tipo o Toxic Ou o Yaw Que ataque é esse? Yaw Esse ataque aqui É assim que se escreve Deve ser ataque Que vem só por Breed Então não vale muita pena Para mim não Tá mas eu quero testar eles Eu quero encontrar Um Pokémon do tipo Boss Para a gente brigar E testar Oi se precisa Te ajuda de novo Cara dessa vez É para treinar dois Pokémons Beleza pode ser então Cara pega dois Pokémons Que você acha forte aí Para brigar Contra os meus novos Dois Pokémons Dois só? É só dois Pokémons Tá bom vou estar usando Esses dois aqui Um Cloyster Tá Começando por o meu Pokémon Cara pior que eu não sei O que fazer contra um Cloyster Porque o Cloyster É tipo gelo Eu nunca sei Gelo e água É sério? Sério? Tá só que esse ataque Não vai dar efetivo Mas pelo menos Vou deixar você Eletrocutado Que é o suficiente Eu acho que agora Para finalizar Talvez esse aqui pegue Ai tu não conseguiu Me acertar Que filho da mãe Que isso Me acertou duas vezes Esse Clor Você é chato hein Chato demais até Mas esse Pokémon Seu aí está Tancando hein Tá Tá tanquinho até Não Clef Que o cara Tocou logo um Cloyster Agora eu vou perder Porque isso aí É tipo água Ah mas Ah é verdade Mas eu não tenho ataque Nenhum de água Nesse daqui sabia? E de gelo? Também não Não tem? Ah verdade Esse espieiro É de gelo né Nossa esse aí Eu te ajudei a fazer Eu lembro dele Eu lembro dele Então talvez Isso aqui funcione Só que esse Magikarga Ele tem uma coisa específica Que você não vai esperar Por essa Mas ele tem Ele tem Ele tem Ele tem recover? Recover E você Eu vou ter que usar Minha arma secreta Não é possível Vai pega 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 Ai Eu tentei te ajudar Cara Tu usou a Danamex Safadinho Claro Você não quer perder mesmo hein Mas eu acho que ainda vou perder tá Meu Deus Eu também não quero perder não Desculpa Eita Mas você usa Eu também uso Falou incisão Tchau Perdi Ah mano Ainda falta mudar umas coisinhas Nesses dois Pokémons Um ataque específico Mas eles estão treinadinhos Cara Tá legal Tá bom Tá legal demais E agora a gente vai atrás de um Pokémon tipo elétrico Pra acabar com o Greninja Do Wolf E eu pensei em fazer o Chinchou Que evolui pra Lanturne E ele é tipo elétrico e água Pra começar então A gente vai ter que descobrir qual bioma que ele spawna É Eu sei que ele é de água Só que talvez ele não spawna na água Na verdade acho que é meio óbvio que ele spawna na água né Vamos confirmar? Biome Ele spawna na Deep Ocean É Acho que era meio óbvio isso né galera A gente é meio burro Mas tá bom Eu vou usar o mesmo oceano que a gente capturou a nossa Mary Ann Que eu fiz o nosso querido Toxapex Meu Deus A gente tá criando um exército gigante de Pokémons Isso aqui é muito Pokémon perfeito Dá pra gente mudar de estratégia quando a gente quiser Tá eu vou precisar pegar um bote Não tem Então madeira Legal Agora a gente tem que conseguir encontrar ele por aqui Eu confesso que vai ser uma das primeiras vezes Que eu vou encontrar esse Pokémon Porque ele é meio novo pra mim Mas pensa comigo O Greninja ele é do tipo água E água tem fraqueza contra elétrico E aí Imagina se eu usasse o Pokémon adotar fraqueza E do mesmo tipo Que vai ser água e elétrico Eu literalmente vou ter muita vantagem contra ele Porque se eu não estiver errado Tem uma regra que o povo fala Que água não dá da minha água É gelo não dá dano em gelo É uma parada tipo assim Então talvez funcione Tá eu tô aonde? Em óssea Eu preciso chegar na Deep Óssea Pra gente saber separar o que é uma óssea De uma Deep Óssea É só a gente ver a profundidade do mar Que aí com certeza vocês não sabiam o que é uma Deep Óssea Exemplo Ali na frente com certeza É uma Deep Óssea O que eu falei pra vocês? Olha ali em cima Em Biomina F3 É uma Deep Óssea Por causa da profundidade Então agora Não tem segredo É só a gente esperar essa belezura aparecer Ah é Vamos pegar nossa armadura Pra gente respirar debaixo d'água Quase que eu esqueço dela Eu sabia que ela ia ser útil algum dia Pessoal Eu acabei de encontrar O nosso Chinchou Mas eu não tô impressionado com isso E sim com esse Pokémon Daqui da frente Cara Que Pokémon que é esse? Córsula Que que ele vira? Vamos dar o Wiki Córsula Evo Ele vira Ai não tem evolução Me interessei por ele Tá Mas já a gente vê sobre ele Eu tenho que capturar Aquele Chinchou ali na frente E a melhor Naturi Pra gente colocar No nosso Chinchou É Modest Porque ele vai evoluir Pra outra evolução Então eu vou ter que pegar Aqui o nosso Natu Modest Que é esse daqui E colocar ele no primeiro slot Consegui entrar a batalha com ele Agora a gente troca Pro nosso querido Klesk Porque né Um Bag Cargo debaixo d'água Não vai dar muito legal Olha Não é que ele me atacou Então toma Ultra Ball Vamos ver se ele vem de primeira Tomara que ele vem de primeira E Modest Que daí a gente já vai ter a Naturi certa Sei não hein Tô achando que vai vir Tá demorando demais Veio Show Ih o que que ele veio? Modest Com a Ability Volt Absorb Era isso que eu precisava Tá perfeitinho galera Agora eu tô curioso Nesse daqui Esse aqui em específico A gente precisa colocar A Naturi Bold Infelizmente eu tenho aqui Cadê Bold? Já vamos tacar aqui em batalha E capturar essa belezura Eu quero dar uma estudada Sobre esse Pokémon Porque ele é novo pra mim tá Muito novo Mas eu tô afim De conseguir colocar ele Pra batalhar Não veio Ih quando não vem Já sabe né Pokémon é bom Nossa ele não quer vir mesmo galera Não quer vir Nossa senhora Muito chato Pegava essa belezura galera E já vai vir Bold da forma que a gente queira E veio com o Wic Armor Tá não é que eu queria Eu queria que ele viesse Com o Regenerator Pra ele ficar retirando A vida dele sozinho Só que a gente sabe resolver isso Ele tem que vir com o Regenerator Ô bonitão Pode parar de fugir de mim por favor Vem aqui Vem aqui Vem aqui Boa Cursor de Bold Não é isso E essa aqui Tá vou ter que sair da água Vamos ver se vai dar certo aqui Ué não pega nele E a Naturi que tá aqui Cursor de Bold Eu não quero essa aqui cara Eu quero outra Tá pelo que eu vi Tem duas formas de mudar a Ability Essas duas mesmo É não tô fazendo nada errado Tá certo Só que por algum motivo Ele não temo da Naturi dele Eu precisaria de Bold cara A Naturi não A Ability Que estranho Que estranho esse Pokémon Bom Vamos estudar um pouquinho dele Pra ver o que a gente pode fazer cara Mas essa Ability não é boa Eu quero a Regenerator Pra ele ficar regenerando a vida dele sozinho Mas de qualquer forma Hoje a gente lucrou demais Aqui na frente temos O Reator dos Lendários E quando esse Reator Carregar as bolinhas Até o final Os Lendários Oficialmente vão ser liberados E já carregou duas barrinhas Isso significa Que faltam oito barrinhas Mas o que vocês não sabem É que a gente já escolheu Os Lendários Cada participante só pode usar Um lendário do time Se usar qualquer outro lendário Pra batalhar no time Vai ser expulso da série Porque é proibido Então tecnicamente Eu já sei o lendário Que eu vou poder pegar pra mim Pra usar no meu time Mas eu vou deixar no segredo Vocês vão saber Só quando eu capturar ele Mas eu ainda posso pegar Outros lendários Se eu quiser tá Eu só não posso usar eles Em batalhas oficiais E nenhuma batalha Contra participante E a gente parou fazendo Esses dois Pokémons Porque a gente tá criando Um time de Pokémon Scouter Contra o time inimigo E o que acontece Esse aqui já tá quase perfeito Ele já veio com a nature boa A habilite boa E esse aqui a mesma coisa Na verdade Esse Pokémon daqui Eu preciso trocar Essa habilite dele Só que tem um grande problema Eu não consigo trocar A habilite dele Eu vou ter que capturar outro Peraí Bawik Corsola Será que ele tem evolução? Evo Não, ele não tem evolução Só que ó A habilite dele Não troca, tá ligado? Não troca Eu não consigo trocar Essa habilite dele Então meio que esse Pokémon aqui Eu vou ter que deletar ele E a gente vai ter que pegar outro Depois com a habilite certa Porque essa aqui não rola E alguns dias atrás O time inimigo foi pilantra E linkaram o telefonezinho Nos nossos baús Resumindo Eles estavam roubando Os nossos baús Então eu tive que trocar de lugar Esse lugar infelizmente Eu não vou mostrar pra vocês de novo Porque eles podem muito bem Ver o vídeo E ficarem sabendo Então os nossos itens Estão totalmente seguros Em um lugar Que ninguém sabe Nem eu sei direito Onde ele fica mais Até esqueci Mas é por mim Tem espaço suficiente E estão bem seguros E como os lendários Vão ser oficialmente liberados Eu quero começar a pegar os itens Pra capturar todos os lendários Em um só dia Porque tipo assim A gente meio que pode capturar Os lendários Pra usar como moeda de troca Tá ligado? E é exatamente por isso Que eu e o meu time Vamos se juntar Aqui no Tend Pra começar a juntar Muito item Porque a gente precisa De Master Ball Pra conseguir capturar Os pokémons lendários De primeira E de outros itens Que a gente consegue Pegar outros lendários Como de alga Pálquia Enfim São itens Que a gente consegue Derrotando bosses E com raids Os lendários Vão ser liberados Oficialmente Daqui a alguns dias Só que eu quero Que o nosso time Esteja Um, dois, três, quatro Vinte passos à frente Entenderam? Eu quero que isso aconteça Aqui no Tend Aqui? Tem que ser especificamente aqui É, o que acontece A gente vai ter que se reunir agora Pra juntar Por 24 horas Itens de raids Porque tem pokémons lendários Que só vem por itens Entendeu? Eu tenho um item do Roupa Aí, ó Entenderam? Tem um item De um pokémons lendário Que dá pra conseguir E os melhores lugares Pra conseguir esses itens É no end, mano Que o end é cheio De raids nível 5, mano Entendeu? 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 É uma boa É uma boa Então, vamos fazer o seguinte Ó, vamos separar Cada um pra um lado E se a gente encontrar Raids de 3 estrelas A gente pega pra gente Agora sim Apareceu uma de 4 estrelas Ou de 5 estrelas De 5 estrelas A gente chamou todo mundo Pode ser? Beleza, beleza Pode ser Olha aqui a primeira Jovem, meus parceirinhos Mano, muita sorte, velho Muita sorte 5 estrelinhas, tá? Pega o melhor pokémon Que vocês têm, velho Ah, peraí Peraí, coloca o White Coloca o White, galera Não coloca pra ir sozinho, não Vou pegar o localizão aqui Pronto Pode dar start Vambora, família Bora, bora, bora Tô pronto também Esquece o pokémon aqui É o reatran? Acho que é o reatran Não, eu coloquei o pokémon errado É o reatran É o reatran, é o lendário É lendário? É lendário, é o reatran Já começou bem, já Começou bem, mano O que ele vai dar de item É brincadeira Então a gente ficou brigando Com essa primeira raid Até derrotar esse pokémon Boa, galera Conseguimos Vem muito item, velho Vem muito item, muito item Mano, o pior é os itens, velho Vem ataque pra vocês também? Vem, 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 vem Vem, vem, vem É impressão minha Ou tem outra raid Na mesma raid que a gente tava Tem outra Tem outra Tem um pôr agora Tem mais um Só que esse aqui Ele é nível 3 estrela na gente É, agora que já estamos aqui, né? É, eu vou deixar Quem encontrou? Foi você ou esse? Foi, foi Ficou com a vontade Ficou com isso aí Cara, desumiu, mano Sabe que é nível 3 Ah, eu vou falar Nada, velho É, não Viu o que fez Sem querer Eles começaram uma raid Contra a Hater Run Sem mim, velho Mas tá bom Enquanto isso Eu vou sair Pra caçar um pouco mais de raid Ó, já tem até uma ali na frente Pra gente tentar fazer Ó, nosso Sizer tá aqui Caso eu preciso voar A gente usa o Sizer Ah, é um Porgon Deve ser uma de duas estrelas Quatro estrelas? Um Porgon Belezura, cara Deve ser um Porgon Z Esse aqui já Deve ser evolução É o Porgon 2 Então a gente vai dar só um ataque Tipo lutador nele E já era Ih, tirou 50% Tá bom, tá bom É porque eu não dei Swords Dance também Então eu teria dado um hit nele só Agora, vamos dar Último gol Uh, filho da mãe Ele não tem ataque de cura Já era Alô, Porgon Eu vou até capturar ele, cara Que se ele for bom A gente consegue pegar Ó, ganhamos uma ability patch E uns docinhos Mas não veio nada do que eu quero Beleza, pegamos o Porgonzão Vamos deixar ele guardado Nessa outra box aqui Porque essa aqui São de pokémons perfeitos Tem mais uma raid ali na frente, tá? Essa aí é de 3 estrelas Agora vai ser um hit só Ih, mudei Swords Dance de novo Esqueci Falou, Porgon Toma Boa, garotão Me dá esses itens E eu vou capturar ele também, cara Depois a gente vê se eles vão vir bom Show Já começamos a juntar muito item Só que não para por aí Eu quero pegar os itens que precisa de lendários E olha que maravilha Aqui na frente tem aqueles Ah, eu ia falar que ia ter um navio pirata Mas não tem não É, é só um negócio do tende mesmo Porque senão teria Master Ball aqui perto Tudo bem Vamos atrás da próxima raid Já encontrou uma próxima Essa daqui já é de 4 estrelas Então eu vou usar o nosso querido Magikargo Porque é tipo metal, cara E tem o tipo psico também Então deve ser um bronzer Isso Sabia que era esse pokémon Tá A gente tem aqui o nosso lavaplume Que ele vai acabar com esse pokémon Tomara que essa raid me dê item que eu preciso Dessa vez a gente não conseguiu nenhum item de lendário Mas veio outro ataque Que eu já vou tentar guardar aqui dentro Pra eu não perder nada desses itens aqui Porque só tá vindo item bom, tá? Pra falar a verdade Ó, acabei de encontrar mais uma raid E já chamei a galera toda aqui pra me ajudar Só falta isso Tô chegando, hein Tô chegando Aí você é sempre atrasado da turma, né, mano? Não dá Sempre atrasado Mano, não coloca tipo água Ele é só elétrico isso aqui É só elétrico Tá bom Só liberado contra ele Pedra Vai começar a próxima raid com o pessoal E nessa aqui eu vou usar o Lycanorque Porque o pokémon ele é tipo elétrico E o Lycanorque ele é tipo pedra Pelo menos esse daqui É um regilek Também é um lendário Nossa, tá parecendo de um lendário shiny Esse aqui pra falar a verdade Então a gente dá aqui, ó Logo de cara O Stonehead nele E já dei logo um danão, filho Tirei metade da vida Pô, tipo pedra Acabou com ele, velho Boa, galera Vencemos a batalha E ganhamos vários itens Só que a gente não pode capturar esse pokémon ainda Infelizmente E vai começar a próxima batalha Nossa, o Ace começou sem o U-Gão Mas tudo bem Agora é o Sharnas Eu coloquei o Merge Slash Porque ele tem fraqueza contra o meu tipo Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Toxic Trade nele Pra deixar ele envenenado logo de primeira E depois eu dou o Shadow Ball Vai acabar com esse Sharnas Aí, ele tá quase sendo eliminado Vamos, Sharnasita Vai, vai, 2% Soa, cara Um ataque Boa Conseguimos derrotar o Sharnasitas E... Nenhum item de lendário Oh, tá difícil, hein E já tem logo outra raid aqui na frente Que eu já vou direto Cara, sério Aqui no Trend É o melhor lugar pra fazer raids Ih, ih É o... É o Mil Meta, galera Nossa, esse pokémon é muito bom Muito bom mesmo Na moral E vai começar a próxima raid já É outro lendário Mil Meta Tá, essa aqui eu não vou vacilar Porque ele é tipo só Ace Então um lutador ou tipo fogo Acaba com ele na hora Então vamos usar o nosso Swords Dances Logo em seguida A gente dá um ataque tipo lutador Pra acabar com ele E toma Close comment na tua cara, Mil Meta O complicado é que ele tá com essas proteções Meu Deus O Droid usou a Gigantamax Nossa, a Gigantamax Esse pokémon é muito linda Se ele não tiver outra proteção É, ele tem E eu acho que agora A gente vai ganhar do Mil Meta Nossa, a gente jogou ele lá pro Void, tadinho Pronto Ganhamos demais o pokémon E esse aqui deu dois ataques perfeitos Pra gente estar usando Mas não para por aí, não Pra quem não entendeu Eu tô correndo pra buscar os itens Pra capturar todos os lendários Exemplo Se eu pesquisar aqui Orbe pra vocês A gente tem essa Orbe daqui E com essa Orbe Eu tenho que treinar ela Pra conseguir capturar os pokémons Porque ela tá vazia Só que se eu pegar essa Orbe E juntar com uma Ice Stone Eu consigo o Articuno A Fire Stone Eu consigo O Moltres se eu não tiver errado E a Thunder Eu acho que eu consigo Os Zapdos, eu acho Se eu não tiver errado Só que esses itens eu já tenho Ó, Ice Stone A gente já tem Fire Stone Já temos Thunder Stone Também Mas não tem só esses três lendários Também tem um Air Seals E pro Air Seals A gente precisa pegar As Plates dele Que se eu não tiver errado São 12 Só que se eu vier aqui Pesquisar Plate Já temos quase todas Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 17 Plates E aqui do lado Dá pra gente ver quantas são São literalmente 17 Então as Plates Pra conseguir o Air Seals A gente já tem Tá faltando o Dialga E o Palkia Que eu não consegui os itens ainda Resumindo Temos itens pra conseguir O Air Seals O Moltres Os Aptos E o Articuno Tá faltando O Giratina O Palkia E o Dialga E pra conseguir eles A gente precisa desses três itens A Adamant Orb A Lustreus E a Grisius Se eu pesquisar aqui Orb A gente já tem a Grisius Que se eu apertar Shift Aparece Pra conseguir o Giratina Só que tá faltando O do Palkia E o do Dialga E por sorte Você tá com ela aí Você tá com ela aí A Adamant Orb Ela é mesmo Deixa eu ver Que tá aqui no meu baúzinho Olha ela aqui De primeira Tem duas até Perfeito Perfeito Nem tá faltando Só agora Consegui pegar A Lustreus Orbs Ela só tem não Essa não Acho que eu não tenho mesmo Tudo bem Mas se eu conseguir ela Aí eu te trago Uma pra você de presente Também Beleza? Beleza Muito obrigado É nóis Valeu Resumindo O único item Que tá faltando pra gente Agora é essa Bendito Lustreus Orbs E eu posso dizer Vai ser um pouquinho Chato de conseguir Tá? Pra eu ser mais rápido Eu vou começar a andar Por lugares que eu não Carreguei o mapa Então eu vou ter que ir Ao totalmente ao contrário De onde eu tô indo Que é pra essa direção Eu tô aqui por enquanto O Ace tá ali na frente Só que não se esqueçam O nosso objetivo É encontrar Raiders de nível alto Nivels baixos também Pode ser E se eu encontrar Boss Eu também tenho que derrotar Porque tudo isso que eu falei Tem chance de vir A nossa Lustreus Orbs Pra conseguir O nosso querido Palkia Tirando isso São coisas que a gente consegue Em Pokémons Mas esse é o item Que tá faltando Ó Já tem até uma raid ali na frente Duas Uma perto da outra Show Show de bola Tá Aquele ali É um Metagross Essa aqui é duas estrelas Não Vou fazer Só pra segurança Ó Derrotamos com hit Mecran Só docinhos Nada demais Ó Cinco estrelas Caraca Essa aqui talvez Deu item bom Pra falar a verdade Esse Metagross Tá apanhando muito Viu A vida dele já tá 50% já Tá descendo muito rápido Pronto Acabamos com o Metagross E ele deu muito item Mas não deu nenhuma orb Isso é triste Mas tudo bem Meu inventário tá quase enchendo já Até que é bom demais Pra falar a verdade Mas a gente não parou por aí Ó Mais uma raid ali na frente Ai Quase esqueci Tá faltando A máquina Pra conseguir o Mewtwo A gente vai construir ela também Vamos só fazer essa outra raid Aqui na frente Que eu não posso perder Deve ser três estrelas Uma estrela Não cara Uma estrelazinha É Esse aqui foi um hit Tadinho Só um hit Opa Calmou Calmou Que isso aqui tem chance Ah vi um Full Restore Mas também tem chance De vir nesses itens Isso aqui tá É bom a gente olhar todos Já tô vendo outra raid Uh Duas raids Uma perto da outra Fechou Show de bola Mesmo que ela seja Ih deve ser pouca estrela Isso aqui cara Pokémon pequenininho Mesmo que ela seja pouca estrela A gente consegue acabar com ela Ih É cinco Ih rapaz Cinco estrelas Pera aí Tipo cinco Deixa eu ver se tem um Pokémon Tipo inseto aqui Que seja bom contra ele O Cizer O Cizer tipo inseto não é Só que eu não tenho movimento Tipo inseto Qual Pokémon que tem Tipo inseto de movimento O Felipe tem Não Tipo planta Decido ele tem Não tem É sério que eu não tenho Nenhum Pokémon com ataque Tipo inseto cara Isso aí não pode ter não hein Nossa eu vou ter que ir atrás de um Pera cross tipo inseto Só que ele também não tem Ataco tipo inseto Aqui ó Crivey dance Só que nem é tão Aquelas coisas assim Pra falar a verdade Mas eu vou tentar É até bom que a gente testa A nossa Belosson No nosso time Vamos lá Belosson ó Manda ver aí Acaba com esse Pokémon É cinco estrelas Ih Eu tô achando que é um lendário Tá parecendo ser a minha spirit Ah não é o Uxie É o Uxie É o lendário sim galera É o lendário sim A gente vai botar aqui ó Um curva e dance Tomara que eu não tome tanto dano pra ele Ele ou ela não sei Legal Agora a gente pode dar Vamos tacar um moon blast Que eu acho que não vai ser efetivo Mas é o que a gente tem aqui no momento Com a nossa querida Belosson Nossa se eu perder Eu ia ficar tão triste Que eu poderia ter colocado um Pokémon mais forte Dá pra vencer na real Dá pra vencer O Uxie não é tão forte assim Ele não é usado pra batalha né Então acaba que ele não é tão forte Essa foi a nossa sorte Pra falar a verdade E eu fiquei por muito tempo Fazendo raids e raids Atrás de raids Pra conseguir esse bendito item Eu acho que eu nunca lucrei tanto item na minha vida Igual eu lucrei com essas raids agora Mas conseguimos a nossa última orb que faltava Sabe qual que é o mais legal disso tudo? Eu consegui um item que dá pra ativar raids Esse item daqui O Uxie Piece Nossa peguei 6 Mas eu vou mostrar só com 1 Só que eu tenho que encontrar uma raid Que esteja desativada Pra você entender como é que funciona Aqui ó Tem essa daqui Dá pra gente fazer ela 1 estrela É a gente ganha rapidinho Pronto Acabamos com essa raid E quando eu uso o Uxie Piece Meio que ativo a raid de novo E veio logo 4 estrelas rapaz Caraca É só que foi bem fácil De mudar esse Pokémon E veio mais habilites Vamos guardar tudo Aqui no Tend A gente fechou todos os itens Pra pegar os Pokémon lendários Só ficou faltando A gente fazer a máquina Pra criar o Mewtwo E essa máquina é bem simples Só que eu vou fazer ela Em um lugar seguro Eu vou pesquisar aqui Arroba Pixelmon E eu vou mostrar pra vocês as máquinas Essa aqui Clone Machine Parece ser confusa de fazer né Mas a gente tem todos os itens cara Dá pra fazer tudo isso aqui É bem simples Agora com todos os itens criados A gente vem E só equipa eles aqui dentro E tchabam A gente tem a nossa máquina Pra criar o nosso querido Mewtwo Mas não é só isso A gente precisa de um mil E de um baú também Porque eu vou colocar aqui Os diamantes e os ouros Pra gente estar ativando essa máquina Vamos ver quanto de diamante eu tenho Diamante eu tenho 29 E gold eu tenho um bloco E 128 no assado Tá Isso aqui deve dar quantos blocos? Três blocos Só que eu preciso de mais Porque cada vez que a gente ativa a máquina Eu uso três blocos de minério Então além disso A gente vai precisar de muito mais minérios Do que eu tenho agora Só isso não vai ser suficiente Mas em geral Quando capturar os lendários A gente já pode capturar qualquer um Que a gente quiser Lembrando Somente um Poderá ser usado no time Mas pode capturar qual quiser Agora ficou faltando Só as nossas queridas Master Ball Vocês se lembram né? Agora que a gente já tem tudo Pra conseguir qualquer tipo de lendário Eu tô pensando Em fazer uma coisa um pouco diferente Porque o que vai fazer O nosso time Ganhar a série Poké Squad No final Não vai ser só lendários Até porque lendários Não vencem o jogo pra gente Eles ajudam sim Pokémons lendários São muito fortes Mas eles não fazem tudo Então o que a gente precisa É de vários tipos de Pokémons Diferente Pra deixar no nosso Arsenal de Pokémons Até então A gente tem Esses Pokémons todos aqui Que eu coloquei Perfeitos no nosso time E sim Todos eles Eu já modifiquei E eles estão 100% perfeitos Até esse Cléfica aqui Menos que esse novo Que eu não mexi ainda E se eu falar Que tem como a gente pegar Vários Pokémons Para pelo menos Completar Uma parte do PC Inteiro Pokémons que eu posso trocar E usar várias estratégias Na batalha final E o primeiro Pokémon Que eu já tô atrás É aqui no pântano Um Goodra A anti-evolução dele É o Sligo E a anti-da-ante É o Gumi Vocês lembram né A gente quer pegar Vários Pokémons fortes Porém diferentes Do que todo mundo Tá pegando Então o Goodra Pode ser uma ótima opção Pra gente Olha isso Acabou de spawnar Um Sligo Só que ele tá Shine cara Isso aqui é muita sorte Porque faz tempo Que eu não pego Um Shine aqui na série Então eu já vou Lá capturar ele Pra gente não perder tempo Porque esse Sligo Pode ser uma ótima opção Quase que me esqueço Tem que pegar Com a Naturi perfeita dele já Olha olha Já estragando O Pokémon Shine A toa E dá pra vocês verem Certinho aqui Que a Naturi perfeita Pra esse Goodra É Timid ou Rest Mas o que pega Eu posso usar Duas estratégias com ele Usando essa daqui Ou essa de baixo Só que essa Dá pra ver Que é com o Timid Então por segurança Vamos capturar o Timid Que dá pra usar As duas estratégias Já comecei o processo aqui Peguei o nosso Natu Que é Timid Ó Só pra confirmar E tem a Synchronize Que é a Ability O que a gente tem que fazer É só entrar em batalha Com esse Pokémon Com o Natu Que a gente tá usando No primeiro slot E capturar ele Se eu conseguir Porque tem chance De ele não vir Por ser Pokémon Tipo nível 40 Olha lá Às vezes eles não vêm de primeiro Então por segurança Vamos trocar pro nosso Sizer Porque o Natu Ele precisa estar Só no primeiro slot Tá Ele não precisa Estar na batalha em si Vocês vão entender melhor Quando a gente capturar Esse Pokémon Porque ele não vê ainda Então não tem como Eu mostrar pra vocês Só falta leveira Senhorzinho Venha aí parceria Por favor Venha Venha É Ele não gostou do Sizer Ele não quer vir A única forma de pegar Essa belezura Foi pegando O nosso Poli Rig Com Hipnose Porque tava difícil Olha o tanto de Ultra Ball Que ele fez eu gastar Mas o que importa É que a gente conseguiu pegar O nosso Sligon Com o Team E a Naturi dele Veio certinha Só que a ability Veio errada Veio Cep Slipper Ah não Tá certo Essa mesmo Cep Slipper Essa mesmo Que a gente tem que fazer Tá faltando só evoluir Esse Pokémon E treinar Só que eu vou deixar Ele quietinho aqui no canto Porque tá faltando os outros Mas eu vou deixar eles Quietinho aqui no canto Porque tá faltando os outros Os Pokémon Que eu tenho que treinar Eu vou deixar eles aqui Porque depois que a gente Capturar todos A gente vai deixar eles Treinadinhos 100% Vamos pro próximo O nosso próximo Pokémon Vai ser o Rilabon E a primeira evolução dele É o WorldKey Então pra saber Onde eles spawnam Eu vou pegar Da evolução primária Eles spawnam na Jungle Tá bem que a gente tem Jungle O único problema É a gente conseguir Andar direito por essa Jungle Porque ela só tem Árvores e árvores Meus amigos É muito difícil Conseguir passar por aqui Mas tudo bem Vamos ativar O nosso Super Plano Secreto Para encontrar os Pokémons Que é aquele mapinha no canto Que dá pra enxergar Todo tipo de Pokémon Que tá perto da gente E eu preciso encontrar Uma das três evoluções Pode ser o WorldKey O Tracray Ou o Rilabon São as três evoluções dele E eu quero fazer um teste Porque eu descobri Que tem um item Que aumenta a chance Da gente capturar Pokémon Shine Que é esse daqui Esse Lurry E como o Pokémon Que a gente tá indo atrás Era tipo planta Eu vou criar o Lurry de planta Como a gente tem esse PCzinho É só colocar aqui ó Vamos só fazer esse item aqui primeiro Pay Agora a gente cria esse Beleza O resto eu guardo E temos o nosso Strong Que é o Lurry E fala nele Que ele dá um boost natural Para spawnar Pokémon Tipo planta Então só eu segurar esse item Aqui no meu inventário Ele vai tá me ajudando A capturar Pokémon Shine Cara E vai ser até mais fácil De encontrar o nosso Pokémon Que eu tô atrás Porque ele é do tipo planta E esse item que eu tô segurando Ele vai dar um boost Três vezes Antes de capturar ele Dá pra gente ver Que ele tem duas estratégias também Essa primeira com o Swords Dance Que é a minha favorita O Swords Dance Ele aumenta os status do Pokémon Que ele tem que ser Nature, Adamant ou Jolly E essa aqui embaixo Que é o Choice Band Que eu não sou tão a favor Então eu vou fazer aqui em cima Que é a Swords Dance A gente precisa da Avelite Glass Surge E a Nature ou Adamant ou Jolly Mas eu vou pegar Jolly Por ela ser mais rápida O Pokémon já tá aqui na minha frente Então eu vou trocar aqui Esse Natu Que tá tímido pra um Jolly Igual eu falei Só tem que encontrar agora Onde tá meu Natu Jolly Porque são tantos Aqui ó Tantos Natus Peguei meu Natu Jolly Pra confirmar Ele é Jolly E é Synchronize Legal E cadê o Pokémon Que ele tava do meu lado, velho? Sumiu! Ah, é porque ele é tão pequenininho Que ele some do meio do mato Aqui, tem que fazer perto com ele Dá pra ver no mapa Que eu tô pertinho dele Só que eu não tô enxergando Ele é tão pequeno Achei! Aqui ó, o Gorky Já vamos logo entrar em batalha Com ele usando hipnoses Porque assim ele vem muito mais fácil Do que usar só Ultra Ball, né? Porque pelo amor de Deus Vamos ver se esse parceirinho Vai ser legal com a gente Porque o outro lá não foi não Ih, nem esse foi Ele tá dormindo e não veio É brincadeira? E eu fiquei até conseguir capturar ele Conseguimos! Pegamos o nosso primeiro Porque o meu planta não foi? Não, foi 10 Pokémons por planta Ainda bem E aqui Detalhe muito importante Esses Pokémons que eu tô pegando Foram dicas de vocês Então, um coraçãozinho pra vocês Já conseguimos o nosso próximo O Gorky Ele veio de olho legal Com a Blitz Overgrow Não é a Blitz que eu quero pra ele Eu quero aquela Grass Surger Mas o que que pega? Ele não evoluiu pro máximo ainda Então acaba que ele não tem A Natura que a gente precisa Por enquanto A Natura não A Abilite Então, mais um Que a gente vai deixar Pra tá treinando aqui depois Esses Pokémons todos Que eu tô juntando Aí a gente vai tá treinando Primeiro eu vou capturar Todos eles primeiro Que é mais demorado E vamos atrás do nosso próximo Pokémon Que por sinal Também é do tipo planta Cês acreditam? Só que esse ele é um pouco Mais conhecido por vocês O Pokémon que eu tô falando É esse daí Cê sabe qual que é? Vamos ver se você sabe mesmo E por incrível que pareça Esse Pokémon também aparece Aqui na Jungle Ah, agora tá mais fácil Saber qual que é, hein? Tipo planta e aparece na Jungle Eu quero pegar ele A segunda evolução que ele tem Que é a mais bonitinha É o mesmo esquema Só vou pegar um Pokémon Tipo fador Porque não dá pra ficar Andando na Jungle não Pelo amor de Deus Vem cá Sizer Ajuda nós aí A voar nessa Jungle Por favor E pra quem falou O Sceptile acertou Porque é ele mesmo Que a gente veio pegar Aqui na Jungle E já até apareceu um dele Só que pra sominho Ele é minúsculo Ele parece uma formiga De tão pequeno que ele é E pra ele A gente vai usar A Leite Seed Mais Protect Porque esse Protect É de qualquer tipo de ataque Então pra mim Esse vai ser o melhor Como pra usar Pra esse Sceptile E ele tem que ser Tímide com a Leite Overgrow Que também é ótima Mais um Pokémon tímido Pro nosso time Então vamos colocar No lugar aqui Na Tu Tímide Sincronize Cadê ele? Cadê ele? Não posso impedir Não, né? Não, tá ali embaixo Por segurança Eu vou fazer o seguinte Vou tacar a Hipnose de cara Porque assim a gente Não tem problema nenhum Pra capturar ele Bom, eu espero, né? Ah, eu já ia falar Que esse é o primeiro Pokémon Que veio de primeira Mas não Eles não querem vir de primeira Pra mim Eles me odeiam E novamente Eu fiquei tentando Até capturar esse Pokémon Olha, consegui capturar Esse Pokémon Mas eu gastei Muita Ultra Ball E aí foi que eu me lembrei Que tá faltando um item Um pequeno item Pra eu colocar nos meus Pokémons Tá vendo isso Que eu acabei de pesquisar? É um item chamado Falso Swipe O que que acontece? Esse item Deixa o Pokémon Com literalmente 1% de vida Qualquer tipo de Pokémon A gente não derrota ele direto A gente deixa ele Com 1% de vida Então Se eu pegar Esse Falso Swipe E juntar com a Hipnose A gente consegue capturar Qualquer Pokémon Com 1 Ultra Ball Creio eu Vamos testar isso na prática Primeiro vamos ver Como é que o nosso Gorvail veio Tímido da forma Que a gente queria E habilite Overground Não precisa mudar mais nada Ele já viu da forma Que eu queria Ih, olha isso aqui Olha isso aqui Olha os movimentos dele Já tem Falso Swipe Deixa eu mostrar pra vocês Dá pra vocês entenderem Como é que funciona Eu quero pegar um Pokémon Tipo nível baixo Pra vocês verem Como é que é bom Esse Falso Swipe 22 Não é nível muito alto 20 Quer saber? Vamos atrás de outro Pokémon mesmo Ih, aqui embaixo tem o Finekin Nível 3 Vai dar certo com esse Então qual é a minha ideia? Primeiro eu preciso Hipnose do Pokémon Porque aí ele vai dormir Se o Hipnose pegar Obviamente Só que por algum motivo Não quer afetar a Finekin Afetou E agora a gente vem E usa o Falso Swipe Porque olha o que vai acontecer Esse ataque Ele vai dar uns daninhos É porque ele não tá tão evoluído Mas olha só Ele não vai derrotar o Pokémon Ele vai deixar ele com 1% de vida Ó, tá deu com 2% Eu vou dar Falso Swipe Olha lá, ó Ele não deixa mais o Pokémon ser derrotado Olha lá Eu posso dar quantos Falso Swipe eu quiser Mas ele deixa o Pokémon Só com a vida no vermelho Isso aqui é perfeito Pra capturar Qualquer tipo de Pokémon pra gente Então, Gorvail Já vai pra bem dos Pokémons Que eu vou tá treinando Porque você já foi capturado Da forma que eu queria O próximo Pokémon Que a gente vai atrás É um Pokémon Que todo mundo conhece Só que A gente vai usar Uma estratégia secreta Que vocês falaram Dá só uma olhada nisso daqui Cara, faz a estratégia Shurko Que eu já contei Em várias vezes Desculpa, cara Que é muito comentário Então, às vezes Eu não vejo alguns Você pega um Shurko Que tem a maior resistência E a resistência E a special resistência De todos os jogos Super-Omblendários E usa uma ability Capsule Para pegar a ability Contrary Aí você coloca o ataque Girobal Que dá mais dano Conforme o seu Pokémon For mais lento Que o inimigo E o Shurko É muito lento Coloca o Tóxico Para deixar os oponentes Envenenados E depois Eu restauro Com o Rest A nossa vida Porque outro Pokémon Vai tá dormindo Com o Rest A gente vai recuperar A nossa vida E por último A gente usa O Shell Smash Que aumenta a velocidade E diminui a defesa Porém A habilidade faz com que Diminua a velocidade E aumenta a defesa Ficou meio confuso Não ficou? Mas pros entendedores Apenas uma palavra basta E deu pra gente entender Que existe uma mega estratégia De um Pokémon Muito simples E pra gente testar Essa estratégia Na prática Eu primeiro Vou ter que fazer ele E eu acho que ele Explora no deserto No Ele explora na Stone Beach Ixi É na praia Antes de ir pra lá Olha isso Tem um Magmar ali Boss Vamos pegar o Nature Compress Aqui também E eu tenho que ir pra Stone Beach Tem uma aqui perto Aqui rapaz Ó Um boss raro Será que a gente consegue Acabar ele só usando Nosso Sizer? Vamos testar o nosso Sizer Faz tempo que eu não testo Ele com o boss Ele nem sequer me acertou Beleza Agora Minha hora A gente dá um raid Valeu Olha viu O item pra gente treinar Os nossos Pokémons Os EVs dele Que maravilha Vamos só atrás Do Shurko agora Tá apontando pra cá né É Tá pertinho até Esse Bioma daqui É meio estranho Mas parece que é aqui Que eu preciso tá A gente chegou Esse é o Bioma É literalmente uma praia De pedras Tá ligado Eu tenho que só saber Aonde Em qual momento Ele vai aparecer pra gente Ih já apareceu Olha ele no mapa Falei Ele é um Pokémon Bem comum de aparecer Ih rapaz Olha o que eu encontrei Já que dá uma olhada Cadê o Shurko Shurko Cara ele sumiu na minha frente Ah não Ele tava aqui bem escondidinho Olha o homem ali E pra ele A gente vai usar A Blit Cal A Blit Sturge Com a Natura Cal Só que como a gente já falou Eu não vou usar A Blit que tá ali Eu vou usar A Contrary Que foi a dica que deram Eu só preciso encontrar agora A Natura Cal Ah já tem aqui de primeira É Vamos ver se esse aqui Vai vir de primeira pelo menos Porque nenhum dos outros três Que a gente capturou Até agora veio de primeira Se esse vier aqui Vai ser muito bom Eu vou ficar bem feliz Tá Shurko Podia vir de primeira né Veio Aí sim garotinho Vamos ver Ele já veio com item Cal E a Blit Sturge Não é a que eu quero Esse Pokémon por acaso Ele tem evolução Não tem evolução Então eu quero trocar A Blit dele Pra colocar a Contrary Contrary Já foi de primeira Essa Blit que a gente queria E ele diminuiu o ataque E aumentou o Special Defense Que era como a gente queria mesmo O que tá faltando Pra gente testar Aquela estratégia É só eu treinar Porque ele já veio Da forma que a gente queria Então mais um Pokémon aqui Pra nossa barrinha de Pokémons Que eu tenho que treinar O próximo Pokémon Que a gente vai atrás É uma Butterfree Com a Blit Tinted Lins E a Natura Tímida E já dá pra ver Que ela aparece Em Beard Forge Hills Que por sinal A gente já tem Essa... Como eu posso dizer Esse bioma É literalmente aqui em casa Cara Olha isso E o bom Que a Butterfree Que é a última evolução Ela já aparece aqui perto Beard Forge É aqui mesmo que ela vai aparecer Falando na Bendita E ela A gente vai ter que capturar Como Tímida Igual eu mostrei pra vocês Nível 12 Eu acho que ela vem de primeira Se pegar a Hipnose Ó Ela me deixa com o Toxic Um Pokémon nível 100 Ficou o Toxic Caraca Ela deve ser muito rápida Pegamos de primeira Vamos ver Veio Tímida E a Blit Compostou Yes Tá errada Não é essa que eu preciso Então a gente faz aquilo Que vocês já sabem Até vem o que a gente quer Tímida de lence Veio de primeira Perfeito Mais um querido Pokémon Pra gente treinar E se vocês olham certinho Já temos todos os Pokémons Que a gente precisa Pra fechar Essa primeira parte do PC Porque se eu passar Todos esses aqui pra cá Vai terminar Uma primeira parte completa O que me resta agora É treinar todos esses Pokémons Que estão aqui E colocar tudo Do bom e do melhor Treinando EVs EVs Ataques Abilite E tudo que tem mais Pra gente não depender Só dos Pokémons lendários Alguém pode me explicar O que que tá acontecendo? Eu entrei agora no mundo E um Poipoli Apareceu do meu lado E o estranho de tudo Apareceu no chat Que uma outra bicha Apareceu no mundo normal E isso aqui tá muito estranho Tá Não tem nada Impedindo de capturar As outra bichas Então na teoria Eu posso capturar né Vamos pegar esse Poipoli Aqui então Vamos colocar ele pra dormir Ah quase que me esqueço Tem que escolher a Natu E certa Só que também tem gente Aqui perto Será que eles já sabem disso também? Eu vou segurar esse Poipoli Por segurança E pra ele a gente vai precisar Da Natu e Timid Com habilite Beast Boost É Poipoli Já peguei o Natu aqui E o senhor vai ser nosso Infelizmente Você vai ter que ser capturado agora Dorme aí E vem com a ultra bom mesmo Eu vou capturar Mas aí a gente vai ter que ir atrás E descobrir o que tá acontecendo Porque isso é muito estranho Acontecer do nada Olha isso Acabou de aparecer Outro Poipoli Aqui perto É, é estranho Eu tô com uma cartana Mas eu vou explicar o porquê Oh, o Wolf acabou de conseguir Capturar uma cartana Mas olha só o que tá acontecendo Um Poipoli desconhecido Foi capturado pelo Alex Certo, eu capturei ela Só que depois de um tempinho Olha só o que aconteceu Uma cartana Literalmente apareceu Não só uma Mas como três cartanas Uma atrás da outra Eu vou capturar essa aqui Porque eu não sou nem um pouco bobo Mas eu vou atrás De conversar com o pessoal Pra ver o que tá acontecendo Você sabe o que tá spawnando Ultra Beats Do mundo normal Isso porque nem tava liberado ainda Algo de muito estranho aconteceu E eu peguei ela Consegui acabar de capturar Mas não importa Porque a gente conseguiu pegar Um Poipoli E uma cartana Literalmente São ultra Beats Eu preciso muito entender O que tá acontecendo E o melhor lugar Pra gente saber disso É aqui Uh, o que aconteceu? A barrinha Carregou até a metade E... Que mensagem de erro Que é essa? Tá, tem um doutor diferente Aqui agora Me ajude, por favor O reator explodiu Antes do combinado Vários moços Estão soltos no mundo Em que vivemos Várias outras criaturas Estão soltas pelo mundo Mas não se enganem Os lendários ainda estão presos Fale com o policial Cris E escolha o contrato Se você capturar Uma outra criatura Sem contrato Você pode ser preso Vocês precisam Circuncetar o reator O mais rápido possível As criaturas estão A solta no mundo normal Eita piga Eu capturei Sem tacar o contrato Meu Deus Policial me perdoa Eu não sabia policial Eu preciso pegar O contrato da cartana Aqui Eu vou precisar De uma espada de ferro E também de uma sapling Tá, eu vou precisar Desse aqui pra agora Pera aí Se bem que eu já tenho Vou precisar pegar Um pouquinho de ferro E um pouquinho de stick Pra fazer a nossa espada Pronto E sépia também já tem Então é só pegar aqui Beleza Me dá o contrato aqui Da cartana Beleza Peguei E vamos ler o que tá escrito aqui Me encontre nas florestas Ah, na teoria Eu já posso pegar ele então Com esse contrato Beleza Então eu posso deletar Esse poipole Infelizmente eu não sabia Que eu não podia pegar Então vai embora agora Pepole Que eu peguei o contrato Da cartana Então parece que houve Um erro no reator E ele explodiu Antes do combinado E agora As criaturas Estão soltas Num mundo normal Isso não era pra ter acontecido Não mesmo Ô Alexei tá me batendo E aí Alexei Deixa eu te perguntar Que negócio que é esse Você viu que o reator Meio que explodiu Pois então Acabei de pegar Inclusive o meu livrinho Aqui com o Necrozma Eu vi que tá tudo explodido Ali Saindo lava e tudo E agora tá spawnando Um monte de Pokémon de Ultra Beast Aqui no mundo normal O que é muito estranho Porque não spalda aqui Exato Mano Será que a gente consegue Também itens Da Ultra Beast Aqui também Não sei Eu só sei que eu já peguei O contrato da minha cartana Você pegou de qual Do Necrozma Isso do Necrozma Tá Então esse contrato Te dá o direito De capturar ela No caso Isso Exato Aham Capturar esse Pokémon Da Ultra Beast Só que Uma dúvida O seu ele spawna onde? O meu spawna na floresta Eu já peguei até Inclusive aqui ó A cartaninha Ah já pegou? Caraca mano Você foi muito rápido O meu Ele spawna na Floresta coberta Não sei onde que fica isso Você sabe onde fica? Floresta coberta É a Birch Forest Não é? Na realidade tá escrito aqui Ah não Rofed Forest Rofed Forest Eu tenho um endpoint Vem cá Vem cá Vem? Beleza Ah não Na verdade É só tu escrever aqui nessa bolsa Chega lá rapidão Aqui ó Você vai ver o seguinte Tá vendo essa direção Que eu tô apontando? Aham Tu vai seguir reto Retinho nessa daqui Beleza Vai lá que você vai contratar Pokémon Boa sorte cara Fechou Valeu Obrigado Alexei É isso mesmo Parece que a gente tem direito A pegar cada Pokémon Dependendo do nosso contrato E sim As Ultra Beast Invadiram o mundo normal E olha quem tá aqui Treveio Oi Alexei Oi Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu também E você? Eu tô ótimo Muito bem Eu não sei como é que vocês estão Mas eu tô ótimo Eu não gostei disso não Foi sem querer Mostrei sem querer Que isso mano Os caras estão tudo de cartana Bom Então você é a pessoa Do outro time Que tem a cartana Eu mesmo Você é a do outro time Que tem a cartana também Você é espertinho também Ela é espertinho né Ela é muito forte Ah o meu é Vou te dar só um spoiler Ele não foi atrás ainda Ah ele não pegou ainda né Ainda não Mano Mas tipo assim A gente pode pegar As outras também Só não pode utilizar na batalha É isso né Pode utilizar né E deixa no PC Pra usar fora de batalhas Mas pode pegar Pode crer Então tá Alexei Bom saber que a cartana Tá no seu time Ótimo saber Que tá no seu também Eu acho que eu vou te mostrar Uma coisa que eu fiz No meu vídeo Mostra aí Mostra aí O que você tá preparado aí Você tá preparado Eu tô O que que tu fez aí O que você entrevei Ele tá tramando a obra não tá Cuidado Prepare-se Ai 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 3, 2, 1 Vai Ó Mano Você tá ligado Que o meu mimiquinho Ele é poderoso né Aham E se eu falar pra você Que eu tenho 3 mimiquinhos Tende Oxi Que forma que é essa Do mimiquinho Mano É tipo uma forma Alterada dele Meio zombie Tá ligado Mano E essa aqui é a branca E aquela é a padrão né É mano Agora eu tenho 3 mimiquinhos Não sabia disso Fazer uma batalha oficial Oficial Mais dois Pode ser mano Fechado Fechado Eu topo Ai eu tô sabendo O que você tá fazendo Tá bom Eu também tô sabendo O que você tá fazendo aí Viu Mas cara Mas tu sabe Quem tá fazendo Você mano Tô de olho E eu não quero pegar Essa cartana Só por isso mesmo Eu peguei essa cartana Ela é ótima Ela veio tímida Com o beast boost Da forma que a gente queria Só que eu quero Uma cartanita shiny Se é que vocês me entendem E pra isso A gente vai usar O cat combo Esse cat combo É literalmente Eu capturar Vários pokémons Iguais Seguidos Ao mesmo tempo É Só que eu não posso Ficar entrando em batalha Mas eu não quero Capturar só por isso Porque eu usei vezes E eu usei vezes Eu posso treinar Eu quero pegar um shiny E a cartana Ela é do tipo planta E do tipo metal Então o que eu vou fazer Esse lane Que eu tô usando Ele aumenta Em 3% A chance do boss Vim shiny Pra gente Entendeu Juntando com o cat combo Só que esse aqui Ele é de planta Tá real Que eu já tenho um lane Que eu peguei pro gorvaio É verdade Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse lure De grass E vou criar um outro lure Por ferro Então a gente vai ter que fazer O de aço Que é o steel E vou fazer esse strong steel É a mesma coisa de fazer É só pegar aqui Do nosso celularzinho E criar primeiro Esse amarelinho Que dá pra gente criar Ah vai faltar ouro Tá é só assar isso daqui Coisa rápida Já sei aqui em casa Agora a gente cria Esse primeiro E depois Esse daqui E agora eu tenho No meu inventário O lure Do tipo planta E também Do tipo aço Que é pra nossa cartana Então agora a gente vai começar A fazer o nosso cat combo E pra isso funcionar bem Eu vou pegar todas as outras balls Que eu tenho aqui no meu inventário A luxury ball Vou pegar também a great ball Pra gente Essa sport ball Todas menos a master ball Porque agora Eu vou direto lá Pra nossa floresta Ih Já tem uma cartana shiny Aqui perto Cara como que isso foi acontecer Mano Mentira Perto de casa ainda Tá cartaninha Beleza Fica paradinha aqui Deixa eu ver Jolly Legal pra cartana E agora a gente entra Em batalha com ela Vem cá cartaninha Mano A gente nem vai precisar De fazer aqueles outros dois Por quê? Ah eu não posso usar Ah não é uma shiny É uma boss galera Nossa eu tava achando Que era uma cartana shiny Meu parceiro Ainda peguei uns papéis E uma placa do arceus Ah Então sim A gente vai ter que fazer O cat combo Mas não tem problema Porque eu tô vendo Uma cartana aqui perto Dá uma olhada no mapa ali Tem uma aqui pertinho Na floresta Aqui Aqui embaixo Legal Vem aqui cartaninha Que você vai vir shiny Legal já dormiu E agora Vamos tacar Uma outra ball Pra capturar essa belezura Uma eternidade depois E conseguimos Galera Capturamos a nossa Segunda cartanita E agora A gente já fez Um cat combo De dois Só que o mundo Tá uma loucura Então deve estar aparecendo Várias cartanas por aí A todo momento É bom a gente ficar ligeiro Com ela Tá Eu tenho que ficar aqui Na floresta Porque aqui é o lugar Que a cartana aparece E quanto mais vai ficar Aqui melhor As duas que eu peguei Vieram E uma vem tímide Ela também de olho Por que uma vem tímide Uai que estranho É de olho isso aqui De olho sincronize Será que não pegou Sincronize Que estranho Já apareceu outra cartana Só que eu não sei Onde ela tá Galera Eu sei que ela tá Aqui no bioma da floresta Mas aonde? Eu tenho que ser rápido Porque eu tô competindo Contra o Wolf Quem não entendeu Um time não pode ter Ultra Beaches E nem lendares iguais Então no meu time Eu uso a cartana E no time inimigo O Wolf Tá Aonde tá essa belezura? Aqui a floresta Era pra ela tá aqui perto Mas por algum motivo Ela não tá aqui Oh Roderick capturou o Necrosma Caraca Cartana Cadê você cartaninha? Cara Ela apareceu aqui perto Opa Apareceu uma cartana Na Rufet Forest E uma na Forest Tá Tem uma aqui perto de mim E a outra na Rufet Forest Eu acho que tá com o Dry Deck Nossa senhora Tem duas uma perto da outra Caraca É minha vez É minha vez É minha hora Vem cá cartaninha Vem cá Vem cá Vem cá Vai Vem rápido pra mim E novamente eu fiquei tentando Até conseguir capturar ela Só que eu tava com pressa Porque tinha outras cartanas Perto de mim Pegamos a próxima cartana E tem outra aqui perto Deixa eu ver essa aqui Ela veio de olho Com a habilidade que eu queria Mas eu quero que ela venha shine Elas não estão vindo shine Isso não é até legal Eu quero uma shine É por isso que eu tô fazendo cat combo Cadê? Tem uma outra aqui perto Só que eu não tô enxergando ela Por algum motivo Será que ela tá aí embaixo da árvore? Olha Olha onde ela tá Meu Deus Eu nunca ia encontrar ela E se vocês olharem ali em cima O nosso cat combo Ele já tá 3 Tem que ser bem mais do que 3 3 ainda é muito pouco E novamente eu fiquei um tempão Tentando capturar essa cartana E pronto Mais uma cartana capturada Gente Legal A gente ganhou uma conquista Por capturar 10 pokémons Do tipo aço Mas Nenhuma delas Viu da forma que eu queria Que é a shine Aí eu vou deixá-las aqui Porque o cat combo já tá rolando Já tô enxergando outra cartana daqui Ali na frente Tá vendo? Bem aqui Ai eu dei ataque sem querer Ah O final vem que era natu Não a gente vai perder a batalha à toa Meu cat combo já tá com 4 Tá começando a ficar muito Mas eu quero aumentar muito isso Porque 4 de cat combo ainda é pouco A gente precisa de muito mais Muito mais Ih Essa aqui até que foi rápida rapaz Vamos ver como é que ela veio É pior É pior que tipo assim Se ela tivesse vindo shine Teria mudado a corzinha dela Certo? Vamos ver Ó Aqui Não Normal 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 também Nada Nada de shine até agora Não vamos desistir Isso tá literalmente muito quebrado Apareceu outra cartana aqui pra gente Já bora pegar essa aqui também Entre batalha com ela o mais rápido possível Não posso deixar ela fugir O nosso cat combo já tá 5 E nada de shine até agora Mas a esperança é a última que morre A gente vai capturar essa cartana shine Beleza Mais uma cartaninha E eu acho que ela também não veio shine Porque ela tá igual Literalmente igual É Vai ser mais difícil do que eu imaginei Gente Até agora já foram 6 cartanas Nada Opa Mais uma Olha o chat Mais uma cartana Caraca Não deu o tempo de eu pensar O que a gente pode fazer então Vê onde ela tá Porque eu tô voando aqui Eu não consigo enxergar ela não Mas ela tá aqui na floresta Em algum lugar ela tá Force bomb É isso mesmo Ela tá aqui nesse force Isso tá tanta loucura Que não dá nem pra saber o que tá acontecendo Eu só tô capturando cartana Senão eu vou ficar louco de pensar Ah que macho Achei Não é shine também Mas é uma cartana Vai aumentar a minha catcob Então menos mal Essa aqui vai ser a sétima cartana Que eu vou tá capturando Se eu não tiver errado Isso é Se ela vier né Meu Deus Apareceu outra na rufa de force Que? Outra na rufa de force Apareceu duas Eu tenho que capturar essa aqui O mais rápido possível Já foi mais uma cartana E nada Nada de rufa de force aqui perto Shine cartana Force Cadê? Cadê? Não creio Não creio Aonde? Eu tenho que encontrar ela o mais rápido possível Force rusebiome Não creio cara Ah não Ela tem que ser minha Meu Deus Aonde ela tá galera Eu tenho que encontrar essa shine cartana Eu sabia que ela ia aparecer Porque eu tô usando os itens pra isso Mano tá perto do ace galera A cartana ali na frente Tô vendo ela já Tá aqui ó Tá por aqui Tá por aqui Cadê essa belezura Ela tá por aqui cara Cartana shine Cadê você cartana shine Cadê ela? Apareça por favor Achei Achei Tá aqui Tá aqui Não creio Mano a gente achou a cartana shine E ela já dormiu Acezão do céu Eu vou te dar um mega abraço cara Eu só encontrei por tua causa Cê tá onde encontrar essa cartana shine Olha o chat ali Aqui ó Uma shine cartana desconhecida foi capturada por Alex Que bom mano Parabéns Olha aqui ó Tá lindona meu parceiro Shine Ele tá doido Ela é bonitona mesmo hein É Ela é linda E precisa de noção Eu capturei sete cartana pra ver se vinha a shine E veio logo perto de você Vai pra você ver Que louco E agora a gente não precisa mais ficar atrás de cartana Porque ela já apareceu O que eu preciso agora é treinar essa belezura Começando por o que? Eu preciso pegar esse movimento Normalion Z Pra colocar nela Pra ela ficar equipada Porque isso é bom pra ela Ela tem que tá com o Jolly Legal Que é a velocidade E também ela tem que tá com a Beastie Boost Legal Até então tudo certo Vamos ver como é que tá a questão dos EVs dela Será que ela tá treinada? 0% treinada Os EVs dela estão 70% Ó Veio bom até Mas a gente vai maximizar isso daqui Então Pra gente deixar essa cartana perfeita A gente vai ter que colocar ataque e velocidade pra ela E como é que a gente faz isso? Treinando Quem tá acompanhando muito o canal sabe Que pra ataque a gente usa o vermelho Que é o suquinho vermelho E pra velocidade o rosa Não tem segredo nenhum E eu já comecei a treinar nossa cartana Ela precisa de velocidade e de ataque Igual eu falei E o ataque dela tá quase no máximo Eu tenho que colocar 252 Que já tá 260, né? Tá 210 210 Tem que chegar a 252 Que é o máximo E eu acho que eu já treinei o ataque Da nossa querida cartana Show de bola Chegou a hora de treinar a velocidade dessa lindora Porque ela tá boa de dano Porém A velocidade dela tá bem ruim E o bom da gente colocar Jolly nos pokémons É que eles ficam muito rápido Dá até pra vocês verem aqui, ó O Jolly aumenta a velocidade E diminui o special ataque Então a melhor coisa pra se fazer com essa cartana É colocar ataque e velocidade nela Que ela vai ficar muito roubada E ok Já completamos o treinamento dela em 98% Nossa, tá parecendo muita ultra beast Pra ela ficar 100% Eu vou ter que treinar special defense também Que é o verde Mas é coisa boa Porque eu preciso dar dois suquinhos só pra ela E já era Tá treinada 1 2 Pronto 100% treinada É isso aí É isso aí, cartaninha Essas outras eu guardo aqui Que eu não vou usar Eu vou usar só essas E agora a gente precisa mudar os ataques E pra nossa querida cartana A gente vai precisar de 4 ataques específicos O primeiro deles Mas não menos importante O nosso querido Swords Dance Que eu acho que ela não tem ele É, não tem Então eu vou pegar daqui Swords Dance O último ataque que a gente tem Infelizmente Mas pelo menos Dá pra ela aprender E eu vou correr ali embaixo No nosso treinador Que nunca despauna Pra gente ver se tem um ataque Tipo lutador que eu quero Não é lutador É um ataque bem... Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui É lutador sim Second Sword Pra colocar aqui nesse aqui E pronto Ela já tá 98% treinada Tá faltando Leaf Blade pra ela E por último Gig Impact Será que tem um desses dois ali? Leaf Blade Leaf Blade tem Legal Vamos colocar no lugar Isso aqui Gig Impact agora Gig Impact Não tem Mas eu acho que eu devo ter aqui De ataque Gig Impact Tem, tem Gig Impact Agora eu coloco nela Porque ela tem que ficar Com Sword Dance Leaf Blade Second Sword E Gig Impact Por último O bom que o Gig Impact Ele não gasta Então temos uma Cartanita 99% Perfeita Porque os IVs dela Em si Ainda não foram treinados Porque a gente tem que colocar Nível 100 primeiro Só que isso é de menos Porque a gente simplesmente Vai usar a estratégia Da Blissey Pra eu evoluir ela Em 3, 2, 1 Essa menos 1 Ela tá quase no nível 100 já Tudo graças ao meu colega Ace Eu preciso mais as Blissey Pra ele Ele me ajudou a evoluir E pra eu evoluir ela Afinal Eu vou gastar um pouquinho De doce Porque assim ela evolui rapidinho Né cartaninha Nível 98 99 E 100 Temos uma cartanita No nível 100 Só pra confirmar IV 100% treinado E por último A gente vai dar um Gold Bora Cap Pra ela Pros IVs Maximizarem Pronto E com isso A nossa primeira Ultra Beast Está 100% Treinada E perfeita Pra batalha Os IVs dela 100% Os IVs 100% Natura e Habilite Perfeita E ataques perfeitos A gente criou um monstro Pra ser usado em batalha E se eu falar agora Que eu consigo duplicar os itens E eu já quero testar isso Pra ver se é verdade Usando um item muito raro E é mais básico do que parece Esse é o sistema Eu chego aqui e coloco o item frame E o que vai acontecer Eu vou colocar um item aqui E os pistões vão empurrar Pra frente e pra trás E vai sumir Porém Na hora que ele sumir Se liga O que vai acontecer Preparados? Vamos lá galera 3, 2, 1 E apertei Vai sumir o item E olha o que acontece A gente literalmente Acabou de duplicar Uma meeting cutting Mas eu não quero fazer isso Com esse item tão simples Eu quero fazer com master ball É uma pena que eu só tenho Dois itens frame Então dá pra eu usar A master ball Duas vezes pra fazer isso A gente faz a mesma coisa Coloca aqui Pega a master ball Coloca ela aqui No item frame E eu clico Quando ela sumir Se liga Duplicou a nossa master ball Isso é insano Dá pra fazer mais uma vez Master ball de novo Clica E quando ela some Ela droga pra gente Só nisso Eu consegui transformar Uma master ball Que eu tinha Em 3 meu parceiro Só que eu não tenho Mais item frame Então não dá pra fazer mais Eu não tô literalmente Vendo uma base Da equipe rocket não né Você tá brincando Que criaram a torre Da equipe rocket É Isso aqui é meio perigoso Equipe rocket é ladrão de pokémon Ah Só que é do khan Então é tranquilo O khan é parceiro Só que isso foi bom Pra pensar Que a gente não fez Uma base temática Pra gente ainda E pior A gente não fez Uma base pro nosso time Seria muito bom Se a gente fizesse Porque lá a gente poderia Colocar objetivos Pra todo mundo fazer E pokémons pra capturar também Porque tem muito pokémon Pra capturar E agora que a gente conseguiu 3 master ball Já já vai ser liberado Os lendários E a gente tá preparada Pra capturar o nosso lendário Que vai ser Eu vou dar uma dica Começa com essa letra Mas eu não vou contar ainda Qual é Eu tô num lugar Um pouco diferente Foi aqui que a gente fez O teste pra multiplicar A master ball Eu tô aqui Porque a gente vai começar Uma coisa secreta Digamos Esse lugar Ele é afastado de tudo E o bom Que não dá pra saber Onde é Porque eu tirei o mapa E não vou passar a mão Por cima do controlezinho Eu quero transformar Essa ilha inteira Na base do nosso time Só que não vai ser Da forma que vocês Estão imaginando Deixa eu mostrar De outra forma Isso que vocês estão vendo É literalmente Uma ilha E essa ilha Ela vai se transformar Em um locário Gigante E aqui vai ficar A base do nosso time Completa E já pra começar Os projetos Diferentes Que eu vou fazer Eu quero ter estratégias De todos os times Porque se vocês Terem certinho Meu PC Eu tenho muito Pokémon bom E isso aí Ninguém pode negar Tem vários Pokémons legais Aqui Porém O que acontece Eu preciso de Pokémon Do tipo Inseto Inseto A gente tem o Sizer O Heracross E eu acho que só É É o único Pokémon Que eu tenho Só dois insetos Vamos falar outro Pokémon tipo pedra Vamos ver um Pokémon Que a gente tem tipo pedra Aí já começa a complicar Porque no tipo pedra Eu tenho o Macargo O Lycanorque E só Eu não tenho outro Pokémon Tipo pedra Eu acho que deu pra vocês Entenderem Eu não tenho vários Pokémons do mesmo tipo É bom a gente ter Outras opções Alternativas pra conseguir Só que a gente vai resolver Isso de outra forma Pra começar Essa aqui vai ser a box 25 De Pokémons Do tipo inseto Então todo Pokémon Que eu tenho do tipo inseto Vai ficar aqui Aonde tá as cartanas Vai ser a box Do Pokémon tipo planta E sobrou esses Pokémons E aí vocês me perguntam Por que que eu tô fazendo isso? Simples e fácil Aqui estão dois Pokémons Certo? Eu vou capturar mais Pra ter mais do tipo inseto Aqui tem quatro do tipo planta Eu vou capturar mais Pra ter mais do tipo planta Vocês entenderam? Eu quero ter alternativas Pra usar em batalhas Se eu perder Eu posso trocar de time E dar uma reviravolta no jogo Porque assim A gente não pode pensar Só na vitória E sim na derrota também Então eu fiquei organizando Meus Pokémons por tipos Cada tipo tinha uma box Só pra ele E ficou assim Tipo água Tipo fogo Tipo fada Tipo pedra Tipo lutador Tipo inseto Planta E aço E aqui temos veneno E tipo normal E os Pokémons que eu não uso Tipo esses a gente vai deletar E eu também já separei Os Pokémons Que a gente vai treinar hoje Todos esses Pokémons Que estão aqui A gente vai começar a treinar Pra deixar eles bons Ótimos pro nosso time Porque a gente tem recurso E itens Pra conseguir mudar a nature E mudar itens Em vez de todos Começando pela nossa querida Ted Ursa A Ted Ursa Ela tá nível 15 Com a nature hard Só que isso vai mudar Porque essa nature é horrível pra ela E a evolução dela É a Ursa Ring Vou precisar da nature Brave com a Blitz Guts E o item Flame Orb Já temos o Pokémon A nature dela Por enquanto É hard Horrível A gente precisa dessa A Brave É a última que eu tenho Não decepciona a Ted Ursa Tô te dando um item muito bom E a habilidade dela Eu acho que não vai tá Porque ela não evoluiu Mas eu preciso do Guts Então pra gente testar Se a habilidade dela Vai vir certa Eu vou ter que evoluir ela E a Ted Ursa Ela evolui no nível 30 É de boa É só pegar uns docinhos Aqui ó E dá pra ela Que ela vai evoluir Só com um doce desses Eu acho Com o nível 30 Já foi pro nível 32 Direto Diretão Caraca Muita coisa Isso que dá E veio o Switch Não quero Playlights Não quero também Slash também não Isso Evolua a Ted Ursa Evolua E temos a nossa Ted Ursa Beleza E a nature dela Tomara que tenha vindo A que a gente queria Guts Certinho Já temos a nossa querida Ursa Ring Da forma que a gente queria O problema é Eu acho que ela tá treinada Vamos ver Evs Tá zerado Perfeito Então dá pra treinar ela Da forma que eu quero E a Ursa Ring Olhando pra ela Dá pra vocês verem Que ela é um Pokémon Que tem que ter vida Porque ela é tipo tanque Ela é forte Ela é grande Ela é gigante Então ela tem que ter vida Isso aqui tá óbvio Que ela precisa ter vida Então a gente usa o roxo Vocês lembram disso né O roxo dá vida pra ela Pra treinar E o bom disso Que eu tenho que colocar Os evs dela No máximo da vida Que é os HPs Perfeito Ela já tá com 220 de vida Já já ela consegue Chegar no máximo dela Que é 252 Ok Só que aí você olha Ah esse Pokémon Ele é tipo tanque Então ele não precisa de ataque Errado Até de Ursa Ela usa tanto da vida Tanto do ataque Tanto do Special Defense Então pra ela Eu vou ter que colocar Um pouquinho de ataque também Que é o Red E um pouquinho de Special Defense Que é o verde Mas só que primeiro A gente vai treinar o ataque dela Que é o vermelhinho aqui Já tá quase treinando ela 100% Vamos ver como é que ela tá Evs Ela tá 98% Pra finalizar A gente dá só aqui O suco verdinho Pra ela Que aí vai ficar 100% E ela vai tá com o Special Defense Treinadíssimo Da forma que a gente queria E tem uma coisa muito específica Pra esse Pokémon A Ursa Ring A gente não pode ter velocidade Pra ela E ela tá certa A velocidade tá 0 Então ela tá praticamente treinada Falta só os EVs Só que a gente usa Um Gold Boracup E já era Ela vai tá treinadinha Perfeita pra gente Tá usando ela O único problema Da Ursa Ring Agora É os ataques Ela não tem nenhum ataque Que eu quero Literalmente só tem ataque ruim E pra ela A gente vai precisar De 4 ataques específicos Anota aí Swords Dance Fuckade Quirnt E Close Combat Esses são os ataques Começando por Swords Dance Eu acho que eu devo ter Esse ataque daqui Tem 6 Então nossa Tá muito tranquilo Toma Swords Dance Agora já vai aumentar Os status dela pelo menos O próximo é Fuckade Eu acho que eu devo ter também Fuckade Tem o de Galária ainda Perfeito Porque o de Galária Eles não gastam E eu tenho 2 Então nunca vai gastar esse item Tomara que ela aprenda esse ataque Aprende Aprende Perfeito Nossa Olha o dano que esse ataque tá Caraca Muito forte O próximo é Quunt Quunt Eu acho que eu devo ter também alguns Tenho 4 Perfeito Só tem um problema Gente A Ursa Ring Ela não aprende o Quunt Caraca Eu não sei o porquê Mas seria muito bom pra ela E o Close Combat Eu acho que eu devo ter o Close Combat Um ataque tipo lutador Eu tenho 7 Nossa Close Combat é o que eu mais tenho E ela também não aprende Close Combat Então quer dizer que eu vou ter que conseguir Ah Ela não aprendeu ainda Por causa do nível Ah lá ó Ela vai ter que subir de nível Pra aprender esse ataque Se eu não tiver errado Não Nada disso galera Close Combat Ela só aprende por Breed E o Quunt também Nossa Então a gente não vai conseguir criar Nossa Ursa Ring Da forma que a gente quer Sobre dano Que infelizmente é o que eu vou ter que fazer Então ela vai pra essa box Porque ela tá quase treinada Falta só treinar a Breed Agora a gente vai passar pro Tinchou E depois o Jotique Que são dois pokémons diferentes Que eu acho que quase ninguém conhece Ele evolui pro Lantern Olha que pokémon mais lindo E tá claro que ele era tipo elétrico Que é água né Óbvio A gente precisa de Vault Absorb E Modest Esse é simples de conseguir Porque a Natura E desse pokémon Em específico Ela já veio da forma que a gente queria Porque a gente usou o Natu Pra capturar ele O único problema dele Eu acho que vai ser A habilidade a ver o Vault Absorb Beleza Não precisa fazer mais nada Ele já veio da forma que a gente queria Ele só precisa crescer Só que isso não é um problema A gente vai usar uns docinhos Pra crescer ele o mais rápido possível Puff Decharge Esse ataque é bom Vou colocar no lugar Esse Electro Ball aqui Já tá evoluindo Belezura Já vamos conseguir A última evolução do Tichou E sério Ele vai ficar muito lindo Principalmente depois que a gente Treinar ele e usar em batalhas Porque ele é tipo elétrico Tipo água Então é muito quebrado cara Porque pensa comigo Normalmente Água tem sempre Muita fraqueza Contra elétrico Elétrico acaba com água Só que esse pokémon Ele é tipo água e elétrico Então querendo ou não A gente vai ter uma vantagem Um pouquinho a mais Por ele não ser só do tipo água Vamos colocar esse item nele Que ele precisa pegar esse item Né meu parceiro Vamos só ver como é que tá Os EVs dele Tá tudo zerado Tá Dá pra gente treinar Da forma que a gente quiser então Modeste A Bleach Vou te absorver Da forma que a gente queria Só os ataques dele Que tá um pouco de probleminha Os ataques pra esse pokémon Que eu preciso são Scout Volt Swift Ice Beam Hiding Power Hiding Power Fire Hiding Power Grass Só que vários desses ataques A gente não vai conseguir Vamos ver qual daqui Que ele aprende por nível Hydro Pump Ele aprende por nível Esse ataque é muito bom Ó Water Puss Simpsi Beam Ele aprende por Breach Não é não o que eu quero Só tá bem tranquilo E o resto ele aprende por CD Então menos mal Porque CD's Ele aprende a maioria dos ataques E ele já tá quase treinado Só que eu quero mostrar pra vocês Antes o porquê Esse pokémon Ele é um pouco diferente Porque ele usa muito Do Special Attack E do Special Defense Tanto que a gente teve que treinar A velocidade dele Pra 200 Cara Só pra completar O treinamento dele Eu vou colocar um pouquinho mais Na velocidade E agora os EVs Do nosso Lanthorne Está 100% Ele tá perfeito pra batalhar E tá faltando os ataques Só que eu separei todos aqui Primeiro a gente vai colocar O Scout No lugar do Discharge O Vault Swift No lugar do Confuse Ray E o Ice Beam No lugar do Spark E tecnicamente Esses são os ataques Que eu vou deixar nele No lugar do Toxic Eu poderia ter colocado Aquele Hidden Power Fire Só que tem um problema Eu fui pesquisar Esse ataque Hidden Power E parece que ele só consegue Em CD's Que são meio que impossíveis De conseguir CD's de Alola De Sinou De Ruain De Jotô Eu não sei se dá pra conseguir Esses CD's Por enquanto E ele também nem sequer Aprende esses ataques Tá vendo? Pelo que eu vi aqui Então eu preferi colocar Um Toxic no lugar Só tá faltando agora Colocar esse Pokémon No nível 100 Então mais um Pra essa aba Já temos dois Pokémons novos Temos o nosso Jotique Que era o Pokémon Que eu mais queria treinar E esse é um caso específico Olha o Pokémon Que ele vira, cara Ele vira uma Aranhona Gigantesca Que Pokémon mais zica E pra ele eu vou precisar De Tímid E com um Pou de Ace Ele evolui no nível 36 E agora ele tá no 34 Então eu não preciso Gastar uma Candy Eu vou pegar logo duas Harry Candy Só que tá ótimo É o Pokémon que a gente economiza Toma um nível Pra você evoluir E outro nível Pronto Já evolui pra aquela Aranha gigante Eu quero ver como é que você vai ficar Vai ser a primeira vez Que eu vou estar vendo Esse Pokémon diferente aí, tá? Nossa, mas virou uma Aranha Bem pequenininha Mas é bonita, tá? É uma Galvântula Que Pokémon mais da hora Ih, eu não peguei O Ataque Chip e Chiquiweb Mas dá pra gente pegar Com um trocador de movimentos lá Mas fica tranquilo Que eu já arrumei esse problema Essa aqui é a nossa Galvântula agora Ela já tá treinada totalmente A Naturi tá errada Ai, eu esqueci da Naturi O mais importante A minha sorte É que eu tenho Uma Naturi tímide É a última que eu tenho Porque senão eu teria feito Um trabalho gigantesco à toa Mas agora sim Agora a nossa Galvântula Tá tímide e treinada É... A ability não era essa A gente precisa Da Compound Ace Então Vamos trocar esse daí Esse item logo aí Pegar a Naturi que eu quero De Swarm Não, não quer Swarm Agora sim A Galvântula Tá 100% treinada Os EVs dela Treinado E os EVs É, estão em 4 Mas dá pra colocar 100% depois Eu quero testar ela Com algum Pokémon Pra ver se ela fica forte mesmo Um Pokémon de nível alto Ele é nível 36, né Vamos ver um Pokémon Tipo 40 Ou um pouquinho maior que 40 Pode ser uma boa 16 é muito pouco Acho que eu vou ter que encontrar Um treinador Epa, epa, epa Se liga Tá quase perto De liberar os lendários Falta 4 pontinhos Eu tenho que me preparar rápido Eu tenho que estar com um time Muito bom Porque quando eu liberar os lendários Meus amigos Todo mundo vai atrás Do seu lendário E aí o negócio Vai ficar louco É, vamos tentar com esse Meowck Mesmo que ele seja nível baixo Vamos dar um Stick Web Que na teoria Ele vai ficar preso na minha teia E ele não consegue fazer mais nada Agora a gente dá um Thunder e Poe É, o único ruim É que ele é um Pokémon nível baixo Então não dá pra ter uma noção tão boa Mas Deu pra gente ver Que o nosso Pokémon novo É ótimo Tá faltando colocar Esse 3 no nível 100 E treinar todos esses Então Temos muito trabalho Pela frente ainda Se eu contar Nessa Hotbar Deve ter no mínimo Uns 20 Pokémons E desse lado Tem mais 3 E hoje a ideia é conseguir transformar a maioria desses Pokémons A quantidade que der No nível 100 Perfeito E treinado Então pra gente começar a fazer isso aqui dar certo Eu vou deixar os Pokémons que eu tenho aqui só evoluir desse lado Porque os que eu tenho que treinar Eu vou começar a treinar rapidão Eu vou pegar 5 Pokémons aqui Pra gente começar a treinar eles certinho Porque na hora de evoluir é simples É só eu colocar todos os 6 juntos E do nada tem uma cartana aqui Do nada E juntando os Pokémons juntos A gente consegue usar a estratégia da Plincy É só pedir pro parceiro nosso entrar E ele ajuda a gente a evoluir rapidão Por que esse bobo me deu um tapa? Olha lá E tá com um pelicano voando Que estranho, véi Ah E poderia ter muito bem chamado ele pra batalha, né? Mas deixa pra lá Eu tô correndo porque tá quase chegando o dia Que os lendários vão ser liberados No dia que eu tô gravando Vai ficar faltando 4 dias Pra eles serem liberados E quanto mais rápido Fica forte melhor Vamos ver como é que tá esse reator Olha isso Falta 3 pontinhos Os lendários vão ser liberados muito rápido Quando for liberado eles O pessoal vai começar a capturar muito lendário E eu preciso ter muito Pokémon Pra cauterar esses lendários Então começando pelo nosso Sligo E também tem o nosso querido Groke E aqui tá a estratégia que eu vou ter que fazer com os dois Com o Groke eu vou ter que fazer essa da Life Orb E com o nosso querido Sligo A gente faz essa da Choice Specs Pra começar e não perder tempo O nosso Sligo ele tem que tá na Nature Tímid Eu acho que já tá certa porque eu já capturei Nature certa O Groke também Nature certa A habilite desse bonitão aqui Tá certinha E a desse outro Tá errada Só que ele não evoluiu ainda Então a gente vai meio que evoluir Pra ver se a habilite dele vai trocar Porque a gente precisa da habilite Glass Surge Docinhos Preciso de você Ele evoluiu no nível 16 Então a gente vai conseguir evoluir agora Nossa já foi pro nível 32 Só com um docinho Isso aqui vai ser mais rápido do que eu pensei Pode parecer que eu tô meio afobado Pra acabar isso rápido E eu tô realmente A gente tem pouco tempo Pra conseguir fazer isso E ele já tá evoluindo A primeira evolução dele Já tá dando certo Eu só não sei em que nível Que ele vai evoluir pra segunda A gente vai ter que ver isso na prática Nossa Ficou muito lindo E deu o Double Hit Só que não é tão bom Ele evoluiu pra... Como é que se fala isso daqui? Sinceramente eu não sei como é que se pronuncia esse Pokémon aqui não Mas é esse aí mesmo Ele evoluiu no nível 35 Ele vai evoluir pra Rilabon Então a gente tem que colocar ele no nível 35 É, se bem que já chegou Já passou no nível 35 Veio pro ar Dá pra gente deixar no lugar desse Growl aqui E pronto Tamo evoluindo O primeiro Pokémon de hoje Pra treinar ele 100% Nossa O Rilabon é um Pokémon muito chave Ele carrega tipo um Turborzão com ele, né? Cês viram? E veio o Drill Brint Dá pra colocar no lugar desse Brackpoke Legal Evoluímos o primeiro E vamos ver se a habilite dele mudou pra Over... Ih, Overground Não é essa que eu quero Eu quero a Grass Surge Isso é uma pena Overground é uma habilite muito boa Mas não é a que eu quero A gente quer acerta pra esse Pokémon que eu vou tá criando Grass Surge Certinho Então pra ele tá tudo certinho da forma que a gente precisa Só os ataques que a gente vai ter que mudar depois E o Sligo Perfeitinho Ele só tem que evoluir, né? Porque sendo o mais importante Não sei em que nível que ele evolui Mas eu acho que só um Candy vai ser necessário pra evoluir Curse, não Ué, não foi? Eu tenho que ver a Game of the Sligo Nível 50 Ah, tem que tá chovendo Tá, então ele tem que tá no nível 50 E quando tiver chovendo pra ele tá evoluindo Não é possível que eu vou ter que esperar uma chuva Ah, mano, tô com tempo não Já se evolui, agora não Enquanto não chove, a gente vai treinando os EVs dos dois Pokémons Porque eu acho que os EVs dele não estão treinados 0% esse e o outro também 0% Maravilha, maravilha mesmo Por parte, então O nosso Sligo, a gente vai precisar de Special Ataque e Velocidade Então a gente vai precisar muito do azul Vamos pegar aqui dois, já dá certinho Velocidade, eu acho que tá acabando Nossa, só tem 111 E eu falei que tava acabando Aí, pra treinar o Sligo Eu vou ter que colocar esses aqui nele E agora, pra treinar o nosso querido Rillabon Vou precisar do vermelho Também tem um tanto Vamos deixar do cantinho aqui Do rosa, que é velocidade E por último, defesa Defesa a gente sabe muito bem que é o amarelo A gente até decorou isso Então tá show de bola Primeiro vamos começar treinando o nosso Sligo Sem perder muito tempo Só pra gente não ficar perdido Vamos anotar certinho Pro Sligo primeiro A gente vai precisar de 252 Special Ataque 252 de Velocidade E 4 de Special Defense Para a gente não ficar perdido Vamos ficar aqui Vendo certinho como é que tá indo Ó, a velocidade já tá quase chegando no máximo Que é o 252 que a gente precisa Velocidade dela já foi Agora a gente tem que aumentar O Special Ataque do Sligo E ele também tem que ser 252 E por enquanto ele tá só 80 Beleza? Treinamos o Special Ataque E o Special Defense E pra finalizar A gente coloca o Bird Que vai dar um pouquinho de Special Defense pra ele Vamos colocar dois? Que daí só fica 100% Da forma que a gente queria Então, mais um Pokémon treinado certinho E eu vou pegar ele daqui do meu time E vou colocar ele pra cá Porque eu quero pelo menos evoluir Uns 10 hoje pro nível 100 Já temos 4 Agora a gente tem que mexer Com o nosso querido Rilabon Vamos anotar pra gente não perder também O Rilabon ele precisa de 232 de Ataque 236 de Velocidade E por último 32 de Defesa Pra começar Vamos dar um pouquinho de Ataque pra ele É... Eu acho que sem querer Eu fiz uma cagadinha com ele, cara Não era pra eu ter evoluído tanto assim não Só que a gente diminui Eu quero colocar o tanto certo E eu já ensinei pra vocês Como é que diminui, né? Os IVs A gente precisa das Barries Pra diminuir o Ataque Que eu coloquei muito É a velocidade também Se vocês virem aqui, ó Eu amentei muito o Ataque Ele tem que dar 236 Então eu tenho que diminuir um pouco Pra diminuir o Ataque A gente pega a Kelps Que é a fruta Bluey Deixa eu ver se tem como escrever Bluey Que ia aparecer Bluey Não, tem que ser Kelps mesmo A gente só tem 8 dela Nossa Senhora Tá, ela diminui Os EVs Desceu pra 242 E 232 Tá, beleza Tá perfeito A gente não mexe mais aqui Vamos mexer um pouquinho agora Na velocidade desse Rilabon Só pra gente não perder Ele tem que ter 236 de velocidade, tá? É, de novo eu passei muito Era só um pouquinho Eu tô muito louco E pra velocidade a gente usa o Tamar Desceu pra 240 Tá ótimo Agora é só a gente terminar colocando defesa pra ele O nosso Rilabon vai estar 100% treinado Mais um então Pra gente mudar os ataques depois E evoluir Já temos 5 no total E como a gente quer colocar pelo menos 10 no nível 100 Pra evoluir muito Pokémon hoje Eu vou mexer em qual? Eu vou mexer no Porgon No Dratini também Ele vira o Dragonite E fica muito roubado de bom E agora pra ficar mais interessante Quando eu estralar os dedos Eu já vou ter mexido nos EVs de todos os Pokémons Só os EVs Pronto Já mudei os EVs de todos os Pokémons Dá pra vocês virem certinho Que os EVs dele tá certo Dele tá certo Dele tá certo Resumindo A gente treinou os EVs Que é o mais fácil O mais fácil Foi o que eu quis dizer Porque o mais difícil ainda nem chegou Que é a gente mudar as habilites Porque a Nature também tá certa Mas alguns aqui A habilite tá errada Começando pelo Piroar A habilite que eu preciso dele Tem que ser a Unnerve E é a que tá Então ele tá tranquilo Eu vou precisar mudar só os movimentos dele depois Só que tirando isso Tá ótimo Essa é a última evolução dele né Sim É a última evolução do Piroar E essa aqui é a versão macho Que é muito bonita por sinal Temos o nosso Egoron Esse Pokémon ele tá certinho Tá careful da forma que a gente queria O problema dele é essa habilite Tinha que ser aquela Steward Sabe Mas Eu acho que a gente tem aqui O negócio que Eu não acho não Eu tenho certeza que a gente tem um negócio Que muda essa habilite dele Tem que vir em Steward Heavy Metal Tá Heavy Metal por enquanto Já a gente usa aqui de novo Tem que esperar um tempinho E pesquisando eu descobri Que é bom A gente começar a andar Com esses Raiden Abilite Lurie Porque esses Lurie Eles ajudam muito A habilite vir perfeita já pra eles Quando a gente for capturar Um Pokémon de grafita isso E pronto Conseguimos mudar A habilite dele Pra Steward Que era o que a gente queria Então mais um certinho Tem que mudar só os ataques depois Já temos 7 no total Tá faltando 3 O único problema Desses outros 3 É que eles precisam evoluir Menos o Golurk Agora o Tratino Ele tem que evoluir Só que isso não é um problema Porque ele evoluiu no nível 30 Pra Dragonar Só que ele já tá 33 Então por que ele não evoluiu? Isso é bem estranho Mas vamos ver se ele vai evoluir Já agora dando um Candy pra ele Porque já era pra ele ter evoluído Ó o Dragon Rush Tá aqui bem bom Focando guarda esse aqui E pronto Tá evoluindo Ele só precisava evoluir mais uma vez Saquei E pra ele A gente vai precisar Da habilite Shedskin Tomara que esteja Shedskin E sabe o que é o melhor de tudo? Quando eu terminar esses Pokémons O meu amigo o Gol Que tá aqui Ele já vai me ajudar a evoluir Com a estratégia das Blisseys Só que primeiro Vamos tentar aqui Deixar ele perfeito Tá Ele já evoluiu pra Dragonar Agora pra ele evoluir Pra Dragonite Eu acho que Tem que ser no nível 55 É Eu vou esperar um pouquinho Pra evoluir Mas ele tá com a Natura Que a gente precisa Habilite Então tudo certo Mais um Que já foi treinado E pode vir pra cá Ficou faltando só dois Que é o Golark E o Porgon Z Porgon 2 Porque o Porgon 2 Ele precisa evoluir por troca A gente tem que ter um Double É Double Disque Eu tenho esse item Já coloquei o item Que a gente precisa nele Pra evoluir E ele tá tímido Da forma que a gente precisa E tem que tá A não taca que eu quero Caraca ele já veio Com o Danamex evoluído Tomara que a gente consiga Mudar a Abilite dele Porque senão lascou O único problema Do Porgon 2 É que ele precisa Ele evoluir Pra desbloquear A Abilite que eu quero Adaptar a Abilite Adaptar a Abilite E ela só consegue Quando eu evoluo ele Então esse aqui Tá pronto pelo visto A gente já treinou E tá certinho Vamos deixar ele aqui Sobrou o nosso Golark Ele tem que ser Adamantial Jolly Com a Abilite Iron Fist Janajolly Com a Abilite Klutz Tá, esse aqui tá errado Eu acho que ele não tem Nenhuma evolução Então dá pra gente trocar A Abilite dele Iron Fist De primeira pegamos A Abilite que a gente queria Então já temos Os nossos Pokémons Da forma que a gente queria Porque esse Golark Também tá treinadinho Então a gente vai completar O nosso objetivo Evoluindo 10 Pokémons Do nível 0 ao nível 100 O problema é Vou precisar da ajuda do Gol Olha ele ali Olha o que você Opa Você acredita que eu tava Precisando de você também Vem Ixi mano Tem que ir embora Eu tô ocupado Olha esse cara Olha esse cara Olha esse cara Na hora que você me chama Fala que tá precisando de mim Cara Demora muito tempo O que que traz A sua ilustre presença Pra mim Me digas Ó você tava me usando Porque eu não peguei A minha outra bicha né Aham Ai Nossa Ele é shiny Ai Óbvio né Ah você me mostrou O negócio lá cara Esqueci eu Vim conseguir pegar o shiny Ah o Larry Tu usou eu consigo pegar o shiny Manjou hein Manjou muito Eu tenho certeza Que tu não veio Só pra me mostrar ele Ah não Eu vim aqui pra testar Mas óbvio Que ele não tá com os movimentos ainda Porém Ele já tá com o máximo de vezes E máximo de vezes Então talvez ele seja forte Bora Bora treinar Você sabe que ele é elétrico né Aham Só um Pokémonzinho só hein Só um Tá eu tenho a cartão aqui então Vamos ver se eu vou tomar um hit Se eu não tomar já era pra você Tá velho Olha eu não troquei nenhum ataque Todos as ataques que estão aqui São um São do Pokémon inicial Demorou? Tá Tudo bem tudo bem Pode ir bora bora Vamos lá Vamos lá Será Vamos meter meus status Vamos ver o que você vai arrumar Boa Deu um dano não véi Mas pior que Pior que Nossa Nossa véi Deitou mano Deixa eu sair da minha cara Foi pouco hein Foi pouco Eu achei que você ia ganhar Juro véi Mano mas você foi Eu tentei usar o Swords Dance Mas não foi uma boa ideia É não foi uma boa ideia mesmo não Se eu não tivesse usado o Swords Dance Eu acho que você tinha ganhado hein Vivendo e aprendendo É isso aí Tá então vamos lá na parte difícil né Esse beijo me ajuda E a gente já tamo aqui ó Certeza que você quer ajuda com as bíceps O cara já até sabe Quando eu chamo ele O negócio tá demoniado Mano motivos pra chamar eu na série Do Alexei Mano me ajuda aqui com as bíceps aqui Cara Vamos upar níveis Eu prometo É coisa rápida dessa vez Prometo 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 Ah beleza A última vez ele falou uma coisa também Tá Queria falar Mas é rapidinho Eu vou fazer um time de bíceps pra mim também É uma boa Ai não preciso ficar trocando toda hora Eu só tô com um problema Eu não tenho tanto Lucky Egg cara Você vai ter que me ajudar com isso Eu tenho só 3 Se eu tivesse 6 Seria uma ótima tá Pra viver mais rápido Eu acho que eu tenho Pera aí Eu tenho 2 Já ajuda Já ajuda Já ajuda Pera aí Pera aí Vamos dar uma olhadinha aqui O que acontece né O Ofon pegou meus itens né Então Vou pegar os tesouros Olha esse cara Mas ele não tem Lucky Egg não mano Não adiantou muita coisa não Ah não Não tem problema não Depois eu troco uma Lucky Egg Do Pokémon que eu vou ler Vamos lá Bora 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 meu parceiro E começou o projeto Agora a gente tinha que colocar eles no nível 100 Obrigadão ganhou novamente Tá todos os Pokémons no nível 100 Mas Precisa da tua ajuda cara Vixi mano lá vem Porque Que acontece Então Eu só quero que você troque esse Pokémon comigo Porque ele só evoluiu por troca Entendeu Aí eu preciso que você troque comigo Já dá a Blitz de uma vez É Mas de qualquer forma eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Aí ó Já tá evoluindo Era só isso que eu queria mano Porque ele evoluiu Ele tem 3 evoluções por troca Sabia esse Pokémon É quantas? 3 Ele tem o Porgon Ele tem o Porgon O Porgon 2 E o Porgon Z Caraca mano E esse Pokémon aqui é diferencial né É Ele sabia que ele é craftável esse Pokémon? Sério? Aham Você tem que você trocar ele por um item É muito estranho Mas é muito legal mesmo Mano É muito muito estranho Tá Vai dar outro botão pra evoluir também? Não não Só isso Só esse mesmo Aí então beleza Pega esse aqui de volta Aí você devolve o meu E por algum motivo O nosso Dratini começou a evoluir do nada Só foi eu começar a brigar aqui Vai entender E quase todos os nossos Pokémons Evoliram pro nível 100 Graças ao Gão Tá faltando só aquele que faltava chuva Lembra? O Sleagle Só que eu já coloquei ele no nível 100 Então pra gente evoluir ele agora A gente só precisa batalhar Literalmente isso E aí O nosso querido Pokémon Ele vai começar a evoluir Porque tá chovendo E ele só evolui na chuva Por que o Pokémon só evoluiu na chuva? Qual que é o sentido? Será que é porque ele é da água? Nossa E o Gurdra Shine é muito lindo E sim Conseguimos literalmente 10 Pokémons evoluídos Do nível 0 ao nível 100 Muito rápido Todos eles Tá faltando eu mudar os ataques deles aqui Mas tirando isso Todos esses Pokémons Já estão upados E preparados Pra caso tiver alguma batalha Os vivês também estão treinados Tá só pra avisar E agora lendários Quando vocês forem liberados Eu não vou ter só vocês Pra estar usando Eu vou ter um time De estratégia reserva Caso as pessoas peguem muito lendário E falta pouco Muito pouco Ali na frente tem um boss Amparos Que por sinal deve ser um boss Nível 4 ou 5 Esse não vai ser o primeiro boss Que a gente vai derrotar hoje A gente vai derrotar mais do que vocês imaginam Porque eu tô fazendo um projeto secreto Que vocês já sabem Então é bem mais secreto Que é transformar o máximo possível De Pokémons perfeitos No nível 100 Inclusive A gente treinou mais 3 O Setail O Victim E o Nocton Esses 3 Pokémons novos A gente conseguiu treinar E colocar no nível 100 Só que isso não é o suficiente A barranha dos lendários Já vai começar a liberar já já E eu tô forte Querendo ou não Mas tem pessoas Que também estão fortes na série E pra eu conseguir realmente Vencer elas No torneio final A gente vai ter que estar Muito mais preparado Do que vocês imaginam Começando por esse boss Vai ser até bom brigar com esse Amparos Que a gente testa A nossa Catanita Porque ela não tá sendo Derrotada com 1 hit E isso é muito bom pra ela Porque eu tenho certeza Que ela me daria 1 hit E eu fiquei com 1 de vida Então agora Com o Second Sword A gente daria 1 Ah, não foi só com 1, cara Então eu vou pegar um time De Pokémons Que não são derrotados facilmente Começando pelo Toxapex O nosso querido Sizer Lucario Temos também a nossa Delphox E dá até pra testar Um Lion King Vamos testar ele Vai ser um time Totalmente aleatório Que eu coloquei Pra ver o quão forte ele tá Então vamos começar Com a nossa Catanita Dando Swords Dance De novo Pra gente usar O nosso ataque tipo lutador Que é o ataque mais forte Que eu tenho dela Contra o Amparos Pelo menos Tirou 40% de vida Tá ótimo Chegou a sua vez Toxapex Vamos acabar com esse carinha aí Acha que ele é muito Ih, não é que ele é fortão Faltou um Pokémon Que eu esqueci de colocar, tá O Lucario não vai deixar barato Se não Não é que ele deixou mesmo E aí Lucario, qual foi? Pronto Delphox cobrou todo mundo E a gente conseguiu Uma Lustreuz Orb Hihihihi Pra quem não sabe Essa Orb A gente consegue ganhar o Palkia E eu já tinha essa Orb Eu posso deixar ela Com algum dos meus parceiros Pra ajudar eles O detalhe que esse aqui Foi só o primeiro boss Já temos o próximo boss Eu quero conseguir derrotar Tanto boss hoje Que a gente vai bater recordes A Galeide vai ser um pouco mais fácil De conseguir acabar com ela É, se a gente conseguir Acertar ela, né Posta pra ela Já tá envenenado Beleza, tá perfeito Porque a gente precisa Vamos deixá-la mais envenenada ainda Pra ela não escapar disso daqui E agora a gente começa A dar recover Sem parar Porque assim ela vai sendo levada Pelo nosso veneno Sem eu precisar fazer nada Isso, continua me atacando E eu continuo me curando Enquanto isso O veneno vai acabando com você O Toxapex pra mim É um dos mais roubados De estratégia Quando funciona É uma estratégia muito boa Porque eu vou me curando E olha isso O boss ultimamente Já tá com 15% de vida Só com o veneno Acabando com ele E eu não fiz nada Ele só tô curando a minha vida E a gente derrotou o Pokémon Só com o veneno Fala esse senhor roubado Esse foi o segundo boss Mas vocês não acham Que eu quero fazer isso só hoje, né A gente ainda vai conseguir Um time de Pokémon dragão Sim Com 6 Pokémons dragão Pra caso a gente consiga Usar ele efetivo Contra outra Pokémon E pra eu encontrar 6 Pokémons do tipo dragão A gente vai começar por aqui O Dragonite É o nosso primeiro Pokémon Do tipo dragão E pra eu ver os próximos Eu clico em dragão E aqui dá pra gente saber Quais Pokémons A gente pode estar começando Temos o Flygon Temos o Tyrantrum A Goulter A gente já tem Noibete E eu vou selecionar 6 aqui E eu selecionei os 6 Pokémons Que eu vou usar no time Goudra Dragonite Flygon Tyrant Noibete E Epple Dos 6 que eu falei Já temos 2 Que é o Goudra E o Dragonite O problema é O Goudra Ele não taca os ataques E também o Dragonite Ele também não taca os ataques Que eu quero Só que a gente vai ter que mexer com isso Só que eu acho que é mais fácil Eu ir atrás de capturar Os Pokémons primeiro Começando pelo Flygon E pra saber mais detalhes A gente dá o Wic Flygon Ele explora no deserto Mas a gente não quer o Flygon Porque é bem difícil Aparecer a última evolução A gente quer a anti-evolução do Flygon A primeira evolução dele É o Trapint Evolui pra Vibrava E depois Flygon Então estamos atrás Primeiro de um Trapint Ou Vibrava E pra facilitar mais ainda Vamos ativar o Unimap Assim dá pra saber Onde estão os Pokémons E hoje eu tô vendo Um Trapint Bem aqui na frente Aqui na frente Eu tô vendo ele Se bem que ele é um Pokémon Bem fácil de encontrar E como vocês lembram A gente precisa da Natura De olho pra ele Legal Então é muito simples A gente só pega primeiro O nosso Natu de olho Pra ele não vir com a Natura errada Cadê? Tem que ser de olho Coloca no lugar desse Ultra Ele tem que estar no primeiro slot Porque senão não funciona E tá na hora de capturar Não tem problema Ele não vir com a Abilite Que a gente quer Porque dá pra trocar O problema só é a Natura A Natura também dá pra trocar Mas é bem mais chato Tem que usar uma Minting Cut Então não sei se vale a pena Vamos só tentar capturar ele aqui Acho que veio Ah, escapou de novo E não demorou nada A gente até capturou ele já Já veio Jolie Com a Abilite Hyper Cutter Não é que eu quero Mas ele não evoluiu ainda Então pra ver se ele vai vir Com a Abilite que eu quero Eu não vou perder tempo não Já vou dar uns docinhos pra ele Porque assim ele já evolui E a gente já parte pro próximo Pokémon Tipo o dragão que a gente quer Muito status Esse ataque é legal Mas eu não vou tirar ele não Vou colocar no lugar desse Laser Fox Boom 12 Hum, dá muito dano Vou colocar no lugar desse aqui Quart Ixi, esse Quart eu não posso deixar passar É, Bite falou Tem que torne Eu vou deixar passar E por enquanto é isso E que nível que o Tarquite evoluiu Agora eu tô curioso Ah, ele evoluiu no nível 35 Nossa, faltam dois níveis pra ele evoluir Então agora a gente vai ter um Vibrava Esse ataque eu não posso deixar de passar Pronto, conseguimos o nosso Vibrava Beleza Olha, veio o Dragon Bridge Esse ataque não é tão bom pra eu trocar Mas eu vou colocar por enquanto Só por causa disso mesmo Agora a gente pode trocar aqui Do Vibrava Pra ver em que nível que ele evoluiu Deveu 45 Só mais um desses docinhos então Porque ele já vai evoluir Nosso querido Flygon Eu já tô evoluindo ele de uma vez Porque eu preciso trocar a Abilite Porque senão não adianta nada A gente ter um Pokémon tipo Dragão Tem um time tipo Dragão E ele não tá treinado E olha só o ataque que veio Dragon Claw, cara Esse ataque é perfeito pra esse Pokémon Porque, igual eu falei A gente tá formando um time de Dragão Ele é tipo Dragão, tipo Terra E é ótimo isso Ele veio de Olie E a gente precisa de Levitate Já veio com o Levitate Já temos então o Pokémon perfeito Depois a gente treina ele Porque tem que treinar os CVs E várias outras coisas Vocês sabem como é que funciona já Então agora não rola Mas de qualquer forma A gente já conseguiu a primeira Então no total Já temos três Pokémons tipo Dragão O quarto que a gente vai atrás É o Tirantro E a primeira evolução dele É o Taranty Só que não é segredo pra ninguém Que ele não é um Pokémon que spawna Sim, um Pokémon fóssil E pra fazer eles A gente vai ter que criar a máquina Fossil Neclir E Fossil Display Ah, é item básico A gente usa essas três máquinas E deixa eu mostrar pra vocês Como a gente cria aquele Pokémon Lembra que eu falei Que ele era um Pokémon fóssil Existem todas essas pedras São pedras fósseis Que a gente usa pra criar os Pokémons E pra criar o Tiranty A gente precisa de uma específica É a Jal Se não tiver errado A gente tem duas dela Então é bem mais fácil Dá pra gente deixar a pedra Aqui em exposição Se a gente quiser Olha que legal Isso aqui vai virar Um Pokémon tipo fóssil A gente pega primeiro E coloca ela aqui Eu usaria essa máquina Se eu fosse limpar a pedra Só que ela já tá funcionando E dá pra vocês vir ali no canto Certo? Que ele está trabalhando O Pokémon tá sendo criado Então enquanto o nosso Tiranty Tá sendo criado A gente vai atrás de outro Eu tô indo aqui perto de casa Porque a gente tá tentando encontrar Um Pokémon conhecido como Noibet E sim Ele aparece aqui na Birch Forest Se eu der barra o ícone Noibet aqui Dá pra vocês verem que ele sim Ele aparece na Birch Forest Ou em Jungle E também em Taiga É um Pokémon meio diverso Porque ele aparece em vários lugares Então fica bem mais fácil De encontrar ele Então na Birch Forest Já já ele aparece Dito efeito Temos o Noibet aqui na frente E Shiny ainda por cima É a primeira vez que eu vejo O Noibet Shiny E pra ele a gente vai precisar Da Abilite Infiltrator Com a Naturi Tímide Como dá pra ver Pra ele virar uma Hivern Já peguei aqui o nosso Natu Tímide Então não tem segredo A gente só precisa capturar Esse Pokémonzinho Com o nosso Natu No primeiro slot Bem que ele tá bem 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 difícil de vir Tá girando Tá girando Veio De primeira Caraca Que belezura Será que ele já veio treinado? Evis 4 Não 0% treinado Ótimo Isso é ótimo Veio Tímide Da forma que a gente queria Com Infiltrator Show de bola Evo Ele evolui no nível 48 Vamos evoluir de uma vez? Falta 4 níveis A gente dá um docinho Desse aqui pra ele Ele evolui rapidinho Pronto Já tá evoluindo Pra Noibet Vocês ouviram Quão bonito é esse Pokémon E depois que a gente treinar ele Ele vai ficar mais ainda Pra batalhar Aquele é um Pokémon Muito bonito mesmo E olha só Virou um Noibet Shiny Com Dragon Pulse Óbvio que eu não vou deixar Esse ataque passar né Obrigado Obrigada Por ser A habilidade dele mudou Será? Não Tá Infiltrator Perfeito Só que vocês lembram Que a gente tava esperando O Tyron Terminar de chocar né Ele já tá quase pronto Já tá dando pra vocês Verem o Pokémon aqui dentro Cara Ele realmente parece um T-Rex E eu tenho que colocar aqui Uma Ultra Ball Pra quando ele ficar pronto A gente tentar capturar ele De primeira Será que ele vem de primeira? Eu acho que Não sei Vamos ver É A gente capturou de primeira E ele veio com a Nature Lonely Com a Abilite Strongjaw Não veio com nada Que eu queria Lascou Mas vamos evoluir ele Pelo menos a Abilite pode trocar Depois a Nature A gente usa Um itenzinho pra trocar Que vocês já sabem Como ele veio nível 1 Vai ser um pouquinho mais chato De evoluir Ele evoluiu nível 39 Durante o dia Então a gente tem que evoluir ele agora Não posso demorar Com esses docinhos aqui Ele não tem tanta eficácia Contra o outro Mas também ajuda Opa Vi um Bite Ataque legal pra ele Dragon Tail Não Mas ele é um Dragon Dance Rock Slide Ótimo ataque pra ele Vai ficar bom tá Esse Pokémon quando ele evolui Crunch Perfeito Que nível que era mesmo? Acho que era nível 40 É vamos Ah lá Já tá evoluindo Perfeito Já vamos ter o Tyranthro Só tem um problema A gente vai ter que trocar a Nature Desse Pokémon Meu amigo Olha o tamanho que ele ficou Gigantesco Vai dar pra gente usar ele de boa É a nossa última de olho Eu vou ter que colocar mais Mint and Cut Pra plantar Mas pelo menos a gente conseguiu ele da forma que a gente queria Vamos virar a ability dele Strong Jaw Vamos ter que trocar isso daí E a ability que eu queria pra ele já veio Que era Iron Era Rockhead né Ih Não dá pra Strong Jaw Tem que trocar a Nature Peraí Nessa não Agora sim Rockhead Perfeito Os ataques Dá pra usar por enquanto Mas não é isso Mas já temos mais um membro Pro nosso time de dragão E sim Ele é dragão em pedra tá Não parece Mas ele é Realmente ele é Tá faltando o último membro E ele vai ser um caso meio específico Porque esse Pokémon que a gente vai atrás agora Tem duas evoluções Que é o Apli Se eu dar barra Wii Apli mesmo Dá pra vocês verem que ele tem duas evoluções Cada uma delas evolui com um item É com um tipo de maçã Resumindo Primeiro eu tenho que saber aonde ele spawn Biome Ele spawna em Floor Forest Isso seria um problema Se eu não tivesse um item Que levasse a gente pros biomas E a nossa querida Nature Compass A gente quer ir pro bioma Floor Forest Vou colocar Forest É mais fácil Queremos Forest Hills E por sinal Já tem uma Forest Hills aqui perto Ah é Ali embaixo é Forest né Eu achei que não era Forest Que eu queria mas é Vamos voar no nosso Draconite Que a gente chega lá bem mais rápido Aqui é Forest normal Eu não quero uma Forest normal Quero uma Forest boa Quero Forest Hills cara Aqui ó Aqui é uma Forest Hills Então tem uma ótima chance Desse Pokémon aparecer aqui Só que eu não preciso só de um Eu preciso de dois dele Eu achei que fosse um Pokémon Raro de aparecer Mas é mais fácil do que eu imaginei Dá uma olhada no mapa Tem dois Tem um aqui Nossa ele é um Pokémon Tão tão simples Mas é um Pokémon Que eu nunca fui atrás de capturar Vocês acreditam? Lembra que eu falei Que ele tem duas evoluções? Cada uma delas Usa uma Natura diferente Então pra esse daqui Eu vou usar a Natura e Adamant E pro outro eu uso o Modest Então você já sabe o que fazer Primeiro a gente pega o Adamant Colocar ele aqui no primeiro slot E vem aqui o Pokémon minúsculo É Os mais facinhos Os menores de nível São os mais difíceis de vir Porque o nível 44 veio E ele não Qual que é a dificuldade dele vir? E veio Tá bom Primeiro não veio Mas segundo veio Ele tem que estar a Natura e Adamant Perfeito O próximo é Modest Então eu já tenho que trocar aqui Modest aqui Tá cadê o Tueper que tava aqui no mapa? Ele sumiu? Puxa ele tava aqui perto agora mesmo Olha lá ó Tô vendo Tô vendo Tô vendo Lá na fretona Vamos pegar ele antes que ele desapareça Ali é o nível 17 Perfeito Bora Brintão Entra em batalha comigo É se ele me ajudar A gente consegue entrar em batalha Ô Pokémon Para de andar aí véi Vou derrubar ele de lá Derrubei Nossa eu esqueci Sabe o Pokémon? Tá pegando no Cat Combo cara Ah pegou o captor de primeira Tem que vir Modest Legal Já temos os dois E pra transformar nas evoluções Esse primeiro A gente tem que dar aquelas maçãs Lembra? Aqui ó Essa é Sweet Apple E a Third Apple A gente tem as duas E sabe o que é o melhor de tudo? Os dois Pokémons tem a forma de Gatamax Isso que é o melhor Boa garotão Ele evoluiu pra Epletoon Caraca que bonitão véi Pera aí Ele aprendeu algumas coisas interessantes aqui Pro Adamant a gente precisa da Bleach Rusty Tá? Não era isso ok Mas tudo bem Pra esse outro a gente dá essa outra fruta Que ele vai evoluir pra outro tipo de Pokémon Não lembra muito o Gloom galera? O Bel Gloom Se eu não tiver errado Que tem nos evoluções Olha lá Ele tá aprendendo Ele aprendeu Wing Attack Que? Ele tá aprendendo ataque sozinho? Caraca ele tá aprendendo ataque sozinho Ah é Porque ele não tem nível né Eu evoluo ele sem nível Faz sentido Faz muito sentido E qual desses vocês acham mais bonito? Eles parecem realmente uma maçã Eu curti mais esse Flaper aqui O outro é legal Mas eu gostei mais desse Os dois são bonitos O único problema deles é a Belich Pra esse daqui Eu preciso de outra Belich Não essa Legal E pra esse eu preciso de outra também Legal Pronto Agora tá certinho E com isso A gente finalmente Conseguiu terminar O nosso time de Pokémons Dragão É Eu peguei um a mais né É verdade Porque tem uma evolução do Do Epleton Mas todos esses Pokémons Que eu tenho aqui agora São tipo Dragão E eu vou treinar todos eles Pra deixar eles perfeitos Pra usar em batalhas Porque aí eles vão agregar Pra todos esses Pokémons Que a gente já tem Anteriormente Eu juntei o time de Pokémon Dragão Em 24 horas E eles estão aqui Tá faltando Só treinar esses Pokémons Que não é tão complicado O Gama lá em cima Vai tá me ajudando Só que isso não é o mais importante É bom ter diversidade de Pokémons do time Só que existe Pokémons mais raros do que esse Sim Eu tô falando de Pokémon Shine E eu vou tentar capturar o máximo de Shires possíveis ainda hoje E você me pergunta Como é que eu vou fazer isso? E por sinal Tem uma exatamente aqui E por que tem um trader Uma máquina de troca No meio de uma Extreme Heels? Isso aqui é bem estranho Pra falar a verdade Mas é mais isso que eu quero Eu tô aqui pra capturar o Snorlax Do lado Estaca-Taca Beleza Pra quem tá perdido As outra vez se invadiram o mundo É Quebrou nosso reator E por isso elas estão aqui E o crédito de dia chegou Amanhã vai ser o Gias Que vai ser liberado os lendários Então eu tenho só um Gia Pra me preparar Com os Pokémons que eu tô atrás O Snorlax Spawn em Extreme Heels E a gente já sabe Que ele é do tipo normal Sim O Snorlax Ele é só do tipo normal Mas antes Ele Esse carinha aqui atrás Me desafio pra uma batalha E eu não vou perder por nada Eu vou testar meus Pokémons novos Vamos lá moço Preparado pra me perder? Ó Eu peguei um time mediano Que eles não tão treinados Tá São Pokémons novos também Ah Inclusive Todos os meus Pokémons Eu não sei nem ver nele Você não colocou nem ver Ah não Então tá de igual Tá de igual Alguns aqui também não estão treinados É Pokémons tudo novo Beleza Tá bom Tá bom Pokémon tudo novo Mas é mano Você nunca viu usar nesses Pokémons É tudo novo Mano Que isso Já foi dois Jovem só velho Tá vai um Pokémon do Outer Beast Tomara que esse aqui Vai de primeiro né Pelo amor de Deus Pô até bugou a batalha Bugou velho Tá bugando pra mim Você ainda tá com o Groping ali pra mim Caraca mano Eu tô com um Pokémon do Outer Beast Já cara Vamos recomeçar É porque esse ataque Que eu coloquei Vamos recomeçar a batalha Aí vamos ver se no bug agora É porque esse ataque Que eu usei aqui agora O Outer Beast Ele tipo Dá dois ataques seguidos Entendeu Mano Ele é muito forte velho Eu vou tentar dessa vez Utilizar outro Pokémon pelo menos né Aí já foi quatro Não nenhum Só foi esse Que foi o primeiro Tá Cara Pra mim Você ainda tá com outro Pokémon Mas bora Bora fazer a batalha esse mesmo Acho que dá É vai Faz um ataque aí Porque eu acho que bugou a batalha de novo Agora vai Agora vai Agora não vai ter erro não Bora lá Bora lá Coloca aí Ih rapaz Só bora Só bora Agora Eu já não vou com esse Pokémon mano Já vi que não vai dar certo né Ah trocou pra Nossa esse Pokémon é muito bonito velho Caraca ele é lindão esse Pokémon Mano Ele é muito diferente velho Na moral ele é muito diferente Então mas ele é um tipo lutador Ele é tipo lutador Parece mesmo Muito bonito Sua Lodge O Big Ador Meu Pokémon não tá treinado Eu não troquei os ataques dele Ó tudo bem Tudo bem Ó outra bicha Outra bicha Cara Outra bicha é forte hein Será velho É Aí ó Deu pelo menos um pouquinho de ataque né Pelo menos isso né Tudo bem Tudo bem Acontece Acontece Nossa Eu tomei só um Caramba Aí ó Até que enfim né Família Algum Pokémon do meu time é bom Tá Tem mais aonde ver aquele Pô eu tenho um Pokémon igual esse aí Ê Você tem o Shiny também Não Ele não é Shiny não Ih Chora Ele só não é Shiny Mas eu tenho um igual esse Nossa outra bicha aí tá fortinha hein Outra bicha vai salvar meu time mano Caraca velho Que Pokémon que é esse mano É um urso velho Que eu falei Meus Pokémon tá diferente Eu tô com um time diferente na verdade Não é que eu tô com os Pokémon diferentes Tá louco essa outra bicha aí Tá de brincadeira hein Mano mas agora você vai derrotar ela Não vou não Dei ataque errado Vacilei Vacilei demais Boa 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 moleque Mas não era time de Pokémon aleatório Mas então mano Mas era então Time aleatório Literalmente mano Mas é pra esse outro bicho na minha frente Então eu entro na lista agora É tipo Eu capturei ele Tá ficando a cebola na mão Aí voltou Vamos lá Ih voltou pra outra bicha novo Caraca Era o Pokémon que eu tô Ah mano Esse Pokémon Aquele tem uma coisinha interessante dele Sabia? O que que ele faz? Esse aí Ele Depois eu explico Depois eu explico melhor Não tem que contar agora cara Você sabe o que que afeta muito a água né O que? Você não sabe? Não Elétrico Elétrico tá muito dando em água Mano pior que eu acho que eu não tenho Pokémon elétrico aqui velho Então mas a pegada desse Pokémon é que ele é tipo água e elétrico Sério? Aham Então ele não vai ser Mano Olha ele Qual que o Pokémon vai contar ele então? Eu não Então a gente vai ter que testar Mas ele já quebra esse paradigma aí Da água acabar com elétrico Porque ele também é elétrico Ah bonito Então você tem o Rush então Que recupera essa vida Então toma Mas eu acho que não vai dar muito certo Você já viu isso aqui? Não Cara isso é diferentão Ele é tipo um Golem Ele é tipo um Golem Ele é bonitão velho Ah ele é diferente mano Tipo um Earthquake no Pokémon Movador Eu sou muito bobo também né Vai 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 dar bom mano Relaxa Relaxa Não afeta a coruja Mano eu não tô que se não te dá nenhum ataque cara Que que você tá falando velho Dale, dale, dale Beleza mano Chegamos o meu de um Pokémon Esse aí já era Esse aí já era Esse aí Mano Vai tomar só um Só porque ele é pequenininho cara Você tá com preconceito do Pokémon Já era Ah mano Ah tá tá bom Foi o time aleatório Ele não tá treinado É que tu tá vendo isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui é bonitinho ó Mano Esse aqui é diferenciadinho mano É uma aranha hein cara É uma tarântula dourada Caraca mano Essa é Shine também? Tipo velho bota de novo Não Ela é normal Isso aqui é a cor dela natural mesmo Ela é no Shine não Caraca mano E é bonita né Então Esse aqui também Esse aqui Esse aqui É pode pegar tudo aí se quiser Depois você me devolve tá Não creio que você tenha Eu sabia que eu ia ter Eu ia craftar isso aqui né Eu ia ter que craftar isso aqui agora Você literalmente Me cortou 50% da minha enrolação Ah então pronto Você é o cara véi Eu fui ajudar o Gão A testar o Pokémon Batalhei pra treinar os meus E sabia o que ficou melhor Ele me ajudou com o Lurys Só que infelizmente Não tem o que eu quero Tem veneno Elétrico Dotador Dragão Voador E psíquico Mas não tem tipo normal A gente precisa da Lower Normal Que é essa daqui Pra fazer ela é bem simples Ela não tem dificuldade De fazer as Lurys Primeiro a gente faz Esse negocinho do meio Transformar esse bloco A gente cria isso daqui E pronto Criamos o Strong Normal Lurys Dá pra fazer dois Se bem que eu acho que é dois Nem confessa Então vamos usar só um por enquanto Vamos usar dois Porque a ideia é isso daqui É a gente conseguir pegar o Pokémon Shine E já tem o Snorlax aqui perto Cadê ele? Aqui atrás Nossa pequenininho Minúsculo Que bonitinho meu irmão Mas é Vamos deixar isso aqui No nosso inventário E pro Snorlax A gente precisa Da Nature Careful Eu já vou pegar ele Da forma certa Pra ele não vir errado Deixa eu guardar os Pokémons Que não foram treinados E cadê a Nature Careful Careful Aqui careful Vamos lá lindão Vem pra gente Shine hein Você pode vir Shine Tem chance de tu vir Shine Se vier é perfeito Vai ser o primeiro Pokémon Shine Que a gente vai estar pegando É só que vai ser bem difícil Porque ele não quer nem vir pra gente E eu fiquei tentando Até conseguir pegar esse Snorlax Pronto Conseguimos caprar essa belezura E veio o outro ataque Pro meu Pokémon Mas ele veio careful Só que ele não veio Com a Nature que eu quero Então A gente vai ter que começar A fazer o Cat Combo E eu não vou ficar Entrando em batalha Porque não compensa Vou ficar atacando Só o Trabal agora Segundo Snorlax Não veio Vem Snorlax Ajuda o nóis aí parceiro Eu até tentei fazer Aquela estratégia Mas tava demorando muito Pra aparecer Shines Então eu troquei de estratégia Eu comecei a pegar E derrotar os Pokémons Que não estavam vindo Shine Então eu fui derrotando Um atrás de outro Até ele vir Shine E finalmente conseguimos O primeiro Shine Snorlax O problema é Gente Não tá sendo tão fácil Que eu imaginei Porque ao invés De eu ficar capturando Eu tô derrotando os Pokémons Que tão vindo iguais Pra eles spawnarem de novo E agora a gente conseguiu Pegar o Snorlax Shine meu parceiro Se bem que ele não é tão diferente Do normal não né Só a cor dele Que é mais azulzinha Mas é o Pokémons Shine Então que ele não é ótimo Pra pegar ele Eu vou usar o nosso Poli Rig Sim Ele tem um ataque muito bom Que é o Hypnosis Eu poderia pegar um Pokémon Que tem Falswipe também né Não pensei nisso Porque o Falswipe Deixa o Pokémon com a vida curta Eu poderia fazer um Pokémon Pra capturar Pokémons É uma ótima ideia A gente fazer isso hein E pronto Pegamos o nosso primeiro Snorlax Shine Ele é lindo Muito lindo mesmo Olha esse Pokémon cara Será que ele veio Quer orar o form que eu queria Veio Gração Natu E a gente só precisa Treinar ele depois Só que Shine ele é muito lindo Fiz a mesma coisa Com o Chatote E já funcionou Porque esse Pokémon aqui Ele também era o tipo normal Só que voador E pra ele a gente vai precisar Da Naturi Tímide Então Cadê Natu Tímide Cadê você Aqui Tímide Vem agora o Trão Entra a batalha comigo aqui E eu duvido você Entrar na Pokébola de primeira Se tu entrar na Ultra Ball De primeira Você é o cara Você é o melhor Pokémon existente É Mas bem que ele podia Vim de primeira né gente Que daí a gente vai atrás De outro Shine Porque demora um pouquinho Pra pegar Vou colocar o Poliwi Se tu não vier com hipnose Eu desisto Sério Você tá dormindo Porque ó Esse Pokémon tá dormindo Ele nível 15 Nível baixo E tá pegando Do nada uma outra bexiga Na descrição do meu lado E ele não veio ainda Você acredita? Não veio Pronto Essa belezura veio pra gente Então já completamos Dois Shines Só que ele ainda não acabou Olha Do nada outra outra bicha Eu não tô acostumado Com isso não Tá muito estranho Outra bicha no mundo normal Esse daqui A gente vai precisar Da Natura e Calma Ele vira Wabafet A cor nele natural É azul Só que Shine Ele fica rosa Muito bonito O único ruim Desse Pokémon O único bom na verdade É que se eu não tiver errado Ele não é afetado Por sono Por hipnose Coisas assim Eu posso estar bem errado Mas eu acho que não Mas ele vai ser O nosso terceiro Shine De hoje Se ele vier Porque tô vendo Que ele não gostou de mim não Ele quebrou É porque ele é Shine também né Então é Shine Obviamente é bem mais chato de vir Se ele não vier nessa Eu vou tacar hipnose nele Já tá decidido Mas acho que ele vem Não veio Então já sabe né parceirinho Tu vai vir de hipnose agora De uma forma ou outra Tu vem É bom que a gente testa Pra ver se ele é afetado Não ele é afetado sim Beleza Bom que facilita pra capturar ele Vamo aí Ó o Inalti Overalba Fett Vem né E veio Beleza Não quebrou a bokebola Quer dizer que ele veio Perfeito E ele veio calmo Da forma que eu preciso que ele venha Certinho Agora a gente tem três Eu quero pegar pelo menos Mais um Shine Agora eu tô atrás de um pokémon Que a gente mais encontra na série Sério Esse pokémon a gente encontra ele toda hora Eu tô falando do pokémon Suana Que ele é um pokémon que voa Ele é tipo agui Tipo voador Não tem segredo pra ninguém Ele aparece aqui no pântano Vocês vão ver Na hora que eu encontrar ele Vocês vão ver que ele é um pokémon Que sempre aparece A todo momento Principalmente nesse lugar daqui Que é a torre que a gente sempre usa O que mais aparece é ele Que que eu falei Olha ele indo embora pra lá Só que eu não quero ele assim Eu quero ele Shine Então a gente vai precisar ter Um lardo tipo voador E eu vou ter que craftar um Do tipo água Pra ficar mais fácil De ele aparecer Shine Vamos precisar aqui Fly A gente cria esse daqui Não eu preciso do tipo água Nossa fiz cagada Aqui ó Quero ver ele não via Shine agora Já tá aparecendo outro ali em cima Parece muito dele É sério muito mesmo Pegamos aqui O lardo de Fly E de água Agora é só questão de tempo Ferrou Ele apareceu Tá vendo que tá brilhando Em volta do corpo dele Apareceu Só que eu não sei Como é que eu chego lá Eu tenho que pegar um pokémon Tipo voador rápido 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 Cadê o Sizer Sizer Valeu Sizer E pra ele eu vou precisar Da Natura Tímide Então a gente tem que pegar Aqui o Natu rapidão Cadê o Natu Natu Aqui Tímide Vambora A gente vai voar com o Sizer E tacar o Poli Rig Porque eu não posso Perder de vista Vem cá pilantra Ai Errei Acertei Agora a gente troca Pro nosso outro pokémon O Poli Rig E agora A gente só precisa Tacar o Hypnosis Nesse pilantrinha Se pegar Porque eu acho que não pegou Não pegou Ai agora pegou E vamos tacar outra ball nele Venha Venha que você vai ser Meu próximo pokémon Shine Já consegui pegar muito Pokémon Shine Já foi quatro no total Seis aqui vier né Porque eu tô contando Caso ele venha Só que ele não veio Ferrou Ai vamos lá Não desiste Eu vou tacar outra ball nele Até ele vir Ele vai ter que vir uma hora ou outra E ele quebrou outra ball Na primeira que eu taquei Tá quebrou de novo Bugou Ai Minha visão Bugou só um pouquinho Mas não tem problema não A gente vai capturar ele E mesmo bugado Eu ainda tentei capturar esse pokémon Capturei É Foi bom e ruim ao mesmo tempo E com isso A gente conseguiu pegar O nosso quarto pokémon Shine E ele veio tímide Da forma que a gente queria Só que o nosso tempo acabou Porque eu preciso me preparar Porque os lendários Vão ser liberados E se a gente ver certinho Eu tenho só 3 master ball E eu quero tentar pegar algumas Antes de liberar E chegou a hora Pra quem queria saber O nosso pokémon lendário Que eu vou atrás É o Ivelton Oi que tal Da forma que você quiser chamar Eu espero de verdade Que vocês estejam vendo Isso aqui na frente O reator dos lendários E aqui embaixo Dá pra ver que o reator Tá meio destruído E a energia lendária Foi liberada Policial Tem algo a dizer? Não Não tem nada E esse carinha aqui Tem algo a dizer? Vocês conseguiram O reator foi explodido Pela energia dos lendários Agora as criaturas Estão à solta Pelo mundo em que vivemos Muito obrigado Mas tome cuidado Uma guerra está por vir Use as criaturas Com sabedoria Sim Vocês não viram errado Os lendários Foram liberados oficialmente E como eu já falei Pra vocês O nosso lendário Começa com Y Não é segredo mais E Ivelton É esse o nosso lendário Que a gente vai atrás Hoje E o que o Zaninal Tá fazendo aqui? Eu tô sentindo que ele tá me seguindo Faz um tempinho já Ô meu mano Alexei O que que tu quer? Pera aí Fica 10 blocos de distância Pera aí Não cara Calma Dessa vez eu estou em paz Eu estou em paz hoje tá? Joga uma Masterboy Deixa eu ver se tá em paz mesmo Ó Joga aqui ó Joga essa Masterboy aí ó Joga pode ficar com ela Pronto Agora eu acredito Agora me devolve Ó Alexei Eu estou cansado Do que? Cara Eu sou o mais fraco do meu time Ninguém lá me respeita Sabe quando o pessoal Faz um time novo? Sei Eles vão lá comigo Tretar comigo Porque eu sou mais fraco Então tipo assim Mas é pra teste Esse é normal Mas tipo assim Eles fazem porque eu sou fraco Eles vêm em mim Porque eu sou fraco Eles não vão no Yuri Eles não vão no Freezer Eles não vão no Wolf Eles não vão no Travis Eles não vão em mim Entendeu? Faz sentido Faz sentido Deixa eu estar cansado Disso daí Disso rebaixado Eu estou cansado E cara Eu queria ir pra um time Que eu pudesse me sentir forte Porque eu estou muito forte Só que o meu time Está muito mais forte que eu Esse está outro level Sabe? Sei não hein Cara Eu queria de verdade Já entendi a tu Já entendi a tu Pera aí Pera aí Vem cá Vem cá Vem cá primeiro Vem cá primeiro Que provavelmente aqui Alguém pode ver alguma coisa Mas o que que tem? Não tem nada de proibido Acontecendo aqui Não cara Mas a gente já está time rival Imagina por exemplo O Wolf O Freeze Ver a gente conversando Entendeu? Imagina o Ace Ver você conversando comigo Eles não acham A minha intenção Não acham? Sei não Tá querendo me levar pra onde? Não cara É porque eu tenho Um lugar escondido Que eu fiz do pessoal Porque eu já estava Meio bravo por causa disso Eu fiz meio que Uma base secreta Entendeu? Então você está se afastando Do teu time Ai 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 Cara mano Eu estou falando Eu estou ficando fraco Isso aí costuma se chamar Traição hein Vai fazer o que mano Aqui os meus princípios Vem primeiro né Olha Você desce aqui Porque mano Não é muito longe do spawn não Só pedir para você voar Só para andar um pouquinho Mais rápido É se bem que o spawn É aqui perto Mas eu não estou muito confiado Você não hein cara Meio estranho Cara ó Para você confiar Para você confiar Clica um em mim Eu não vou deixar Nenhum dos meus pokémon No meu time Eu estou só com uma dragonite Está vendo? Sei não hein Sei não É aqui Alex Pode vir aqui Bem nesse elevador aqui Desce aqui tudo Pode descer Vai descendo aqui Só quebrar aqui em volta Vai aqui Pode quebrar Não tem nada aqui não Pode vir Pode falar agora O que você quer Então cara Eu quero muito Alex De verdade entrar no seu time Sabe? Por que que você quebrou em cima? E por que que tem poção? Opa Eu sabia Eu sabia Eu sabia disso Eu sabia Eu sabia Que isso aqui Era uma armadilha Mas eu não vou saber Não tem como você subir mais Não tem como você subir mais Não 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 Sai daqui velho Sai daqui Alexei É hora da duela Mano vocês são muito sujos Mas eu não vou perder isso aqui Relaxa Eu não vou perder isso aqui não Será? É a obrigação ganhar Tá Freezy Tá não Tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo O que dá pra gente fazer aqui nesse negócio Toma já um blast na cara Beleza Que beleza Salve Alexei Faz muito tempo que a gente não batalha Faz um tempinho né Faz um tempinho né Faz muito tempo que a gente não batalha Cara Freezy Tem que ganhar Tá Freezy Tá não Não Tá tranquilo Cara Ó Aqui ó Você lembra desse aqui Alexei Lembro Esse cara era fortinho Nossa Você lembra dele? Eu lembro Era fortinho isso daí Ele ainda é Ele ainda é Ele é bem fortinho Por que que eu fui acreditar nos aneiróis Eu ainda acreditei nele Safada Alexei Você tem que entender Alexei Que aqui vale tudo né Nossa senhora Tudo bem Tudo bem Tudo bem Como que a gente pode fazer Toma Pô Freezy Pô Freezy Calma 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 Que ele tem Calma que ele tem esperança ainda Acabou o jogo ainda não Nossa ele tem um mega season A tua sorte é que eu não to com o meu time cara Tu me pegou desprevenido demais Ah cara Que pena Desculpinha dele Vocês são bem sujinhos assim mesmo Eu to acostumado já com vocês Que pena cara Tá Aí você diminuiu seu ataque Alexei Caramba cara Eu to muito power Tá Super power Tá Ô Zaniel Pode finalizar com o estilo Vou usar o inciso dele Vou usar o mesmo Caramba Nossa eu fiz uma besteira aqui Mas eu acho que tá tranquilo Vamos lá Sizer Vamos lá Sizer Tá você vai usar super power né É Aí aqui Você também copia os ataques dele? Provavelmente ele copia Aí eu sei que ele vai dar rush Aí aqui cara Olha isso aqui Você usou mega Eu usei Danamex cara Toma Nossa Mas eu não to vivendo Eu não perdi um pokémon Toma Perdeu cara Perdeu sim Ai véi Que ódio disso cara Ih quem é que tá faltando cara Quem é que tem aí no nosso PT ainda mano Tá um Heracross cara Aqui ó Meu Danamex acabou Mas eu acho que eu tô tranquilo hein Ai cara Vai lá Heracross Eu acho que não tem como não tá cara Vai Heracross Nossa eu sou subjetivo Não Como que não pegou isso velho Eu sou subjetivo Toma Nossa véi Cês é muito sujo véi Sério Ai ai Peraí 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 Olha só É né Que coisa né É né Ó então Eu acho que eu vou querer a tua outra bicha aí Alex Beleza É assim então né Cês entram na vez que me atrai Pra uma armadilha E quer pegar a minha outra bicha Não não Tudo bem Tudo bem Tudo bem É assim que vai ser né Mas ó Tudo bem É assim que vai ser Então que a gente não chamou aqui só pra roubar sua boca mão Entendeu É não A gente chamou pra fazer uma prova Proposta A gente roubou seu pokémon E quer uma proposta Sim 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 Obviamente É pra gente devolver seu pokémon A gente não quer que você ganhou uma batalha da gente A gente quer duas Master Ball Só aí Se você quiser pegar seu pokémon de volta aqui Agora você pode Agora Só devolver É só trocar duas Entendeu É só fazer isso Cara eu só vou dar porque é minha outra bicha Porque senão ia deixar o pokémon com vocês Ó Ó Alecê Devolve um pokémon dele cara A sua sorte Alexei A sua sorte Alexei É que eu não sou careiro cara Porque ela é Shine mano Então Nunca mais confite Nunca mais Ai cara Até mais Tchauzinho mano De verdade Eu não sei porque ainda Eu acredito nas pessoas Cara eu tenho que parar de ser bobo Eles literalmente lucraram de mim Duas Master Ball Que eu nem sequer mostrei pra vocês Que eu tinha conseguido mais Só pra eu pegar minha cartana de volta E eu tava com o time totalmente aleatório Porque eu tinha brigado com o Gal Mas isso não vai ficar assim não cara Eu vou falar com o meu time Direitamente sobre isso O único ruim aqui agora Só tá eu aqui no servidor Se bem que isso não é ruim Eu posso dar um passo à frente Como eu já libero os lendários Eu acho que eu já posso capturar o meu Isso Eu posso capturar o meu lendário E por sinal O meu lendário Spawna justamente aqui Isso ainda é barro aqui Ivelton Biome Ele spawna na Taiga Ele spawna na Taiga M na verdade Deixa eu pegar aqui a nossa bússola então E vamos pra Taiga M Que é a melhor opção pra conseguir aparecer ele Cadê Taiga? 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 Taiga M Tá pertinho daqui tá? 60 blocos de distância Ela fica aqui ó Isso! Ali na frente Eu tô até enxergando ela já Vou aproveitar que eu tô sozinho E a porcentagem do Pokémon spawnar aqui Vai ser bem maior Porque como eu tô sozinho Vai focar tudo e spawn em mim E vou estar aqui na Taiga Aqui é a Taiga M Legal Ele aparece Isso é o Debarra Week Ivelton Time Dá pra gente ver que ele aparece A noite E a gente tá na hora certo No lugar certo E a pessoa certa A gente só precisa que esse Pokémon apareça agora Spawnau! Mano! Olha o chat! Spawnau o Taiga Tá, agora eu tenho que descobrir onde tá esse Pokémon, véi Eu quero capturar ele com a Nature certa já Tô vendo! Tá aqui! Tá, pera aí Deixa eu só ver com a Nature certa pro Ivelton Tá aqui O nosso Pokémon tipo Dark Voador A gente precisa da Nature Mild Com a Abilhete Dark Aura Tudo bem? Vamos saber disso Agora eu vou precisar pegar só o nosso Natu Com a Abilhete com a Nature Mild Timid? Cadê Mild? Aqui! Mild E eu quero tentar capturar ele Sem precisar usar Master Ball Porque é bom que a gente economiza Caso não dê a gente usa Mas eu vou tentar usar o nosso Polirig Ele tá aqui Porque o Polirig Ele tem hipnoses Então tecnicamente tá tudo preparado certinho Eu só preciso pegar o nosso Sizer pra voar E aí a gente já entra em batalha com ele Vem cá, Ivelton Ih, que nível que é bom Cara, eu acho ele muito lindo esse Ivelton Sério Já vamos deixar ele dormindo daquele jeito E o Falso Swipe aqui agora Seria uma ótima opção Porque o Falso Swipe Ele deixa o Pokémon com pouquíssima vida Mas vamos tentar Eu acho que tem chance De eu conseguir capturar esse Ivelton Só com a Ultra Ball Se a gente conseguir A gente tá feito, cara Vamos ver Vamos lá, vamos lá, cara Ah, ele não vai vir tão fácil, tá? Tem que lembrar Que é um Pokémon lendário, gente Não é qualquer tipo de Pokémon É logo o Ivelton É o Dark mais cerebroso de todos Tá mais complicado do que eu imaginei, cara Já tá a noite E eu não tô conseguindo capturar essa belezura Ele tá me jogando pra fora da batalha Então eu vou ter que tentar aquela estratégia Vamos colocar o Falso Swipe Ah, ele não aprende o Falso Swipe Ferrou Qual Pokémon que eu tenho hipnoses Que eu posso colocar Falso Swipe? Pior que não tem nenhum Mas eu tenho um Pokémon Que já tem o Falso Swipe Que é o nosso Smeargle Eu tinha colocado ele nele Então, o que a gente precisa fazer agora É combar os dois A gente tá com hipnoses Pegou Troca pro nosso Smeargle E dá o Falso Swipe Pra ele ficar com pouca vida Hum, não foi uma boa ideia, não Mas se bem que o Falso Swipe Não tá dando nada de dano nele É, não vai funcionar, galera Isso aqui não vai funcionar nada, nada bem Eu posso fazer uma tentativa com o Toxapex De colocar ele envenenado Mas isso aí é bem arriscado Então, vamos de hipnose mesmo Porque assim, pelo menos, a gente não tem risco Eu vou tentar dar um Water Gun nele Beleza, o Water Gun funcionou muito bem Toma o Water Gun Vida tá no amarelo Se ele dormir agora, eu taca o Ultra Ball Dormiu Water Gun nele Mais um Water Gun E a vida dele tá totalmente no vermelho Ele tá com 4% de vida Dormindo E não tem como dar errado Esse Pokémon tem que vir pra gente Gira duas Três Gira mais uma Girou Capturamos esse Invelto, meu parceiro E a gente nem sequer precisou de Master Ball Pra capturar essa Belezura Vocês acreditam nisso? E a gente precisa ver se ele veio Com a natureza que a gente queria Olha ele aqui, olha essa Belezura Sim, ele veio humilde Com a habilite Dark Aura Que por sinal, era a habilite que a gente queria Lembra? E obviamente, eu já vou treinar essa Belezura aqui agora Porque aqui a gente não perde tempo não Já vamos dar pra ele uma Life Orb Que é um item bom Que fica legal pro Invelto E aquele negócio Vamos ver os EVs dele Zero treinado Perfeito Os EVs estão 80% Ele veio muito bom Eu acho que o único problema desse Pokémon Vai ser os ataques O B, ele tá com Dark Pulse Já é um ótimo ataque É o primeiro ataque que a gente precisa Ele precisaria de um Tóxique Entre outros Mas por enquanto eles vão ter ataques Tipo Dark, tipo Psíquico Já tá bom Já tá muito bom esse Pokémon Ó, o Ace tá online Eu posso pedir ajuda dele pra evoluir esse Pokémon Ó, mas antes eu tenho que treinar os EVs dele Anota aí Pra treinar o nosso Invelto A gente vai precisar de 4 de ataque 252 de Special Attack E 252 de Velocidade O Special Attack A gente pega o azul Velocidade A gente coloca o rosa E ataque vermelho É, Caledão Hora de ficar treinado Pra você virar um baita Pokémon lendário Porque você vai fazer estragos Velocidade dele já tá totalmente treinada A gente precisa treinar agora O Special Attack Porque esse Pokémon Ele é muito bom Com o ataque especial dele Ele não é igual a outros Que não funciona O dele funciona muito bem E com a velocidade Ele funciona perfeitamente Perfeito Foi por isso que eu escolhi esse lendário E agora O Special Attack dele Também está treinado E pra finalizar A gente só aumenta tudo no ataque E 100% O nosso Invelto Está treinado agora Coisa linda Coisa boa Tá faltando a gente colocar Só ele no nível máximo E pra fazer isso Eu não vou ficar batalhando Eu vou usar os docinhos Que a gente tem Pra colocar ele no máximo Do máximo E sem perder nenhum tempo O complicado é que agora Ele já tá no nível muito alto Então os docinhos Vão funcionar muito bem Então a melhor opção Pra gente evoluir rápido Vai ser usar as Hurricanes Que a gente tem por enquanto Eu não vou precisar usar muita não Eu vou precisar usar umas Umas 28 já Focus Blast Esse ataque é bom hein Esse Bank pura Pra ele A culpa que eu quero fazer Pro nosso Invelto Eu não vou usar ataque tipo lutador Ataque do céu Tá eu vou deixar ele por enquanto No lugar desse Mas não é um ataque que eu quero ainda Eu já mostro pra vocês os ataques Que eu quero deixar nesse Pokémon Hyper Beam É um ataque muito bom Mas eu vou ter que invadir ele Infelizmente Não tem o que fazer E ele já tá quase indo pro nível 100 Cara Já tá no nível 92 Caraca Eu vou ter o Invelto Perfeito Treinadíssimo Sério Ele vai ficar muito roubado de forte Vamos ver o que ele precisa Pronto Tá no nível 100 Agora a gente vai precisar ter Uma Gold Battle Cap Pra colocar os EVs dele no máximo E pronto Treinamos o nosso Invelto Em 100% Tá faltando alguns ataques Que eu já vou falar pra vocês O Dark Pulse É o único ataque que eu vou deixar aqui Pra ele ficar Esse Bank Pera aí Que tem um ataque tipo lutador Que é bom pra ele Calma 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 Pera aí Pro nosso Invelto Eu vou usar a comb dos ataques Dark Pulse Bivlion Wing Taunt E Sucker Punch Ou Toxic Eu tô em dúvida se eu coloco Ou Sucker Punch Ou Toxic nele Tô pensando em colocar o Sucker Punch Porque vai ser uma surpresa Ataque lutador pra ele Então Ah não Se vê que Sucker Punch É um ataque tipo Dark Então Não sei Acho que eu vou colocar o Toxic mesmo É melhor O ataque Taunt Ele também tem aqui Só que O porquê que recomenda usar esse ataque nele Se ele também é tipo Dark Aqui fala que com esse ataque O alvo é provocado por uma fúria Que lhe permite usar apenas Movimento de ataque Por 3 turnos Cara Parece interessante Vamos colocar E tá faltando Obvio Wing Que é esse ataque daqui Mentira que tem todos os ataques Que eu precisava Pro nosso querido Caraca O Invelto tá 100% treinado Nem eu acreditei nisso Olha isso EVs 1 100% EVs 1 100% Tudo certinho Item que a gente precisa pra ele Nature Certinha Habilite É essa mesmo que a gente precisa Pra usar nele Meu irmão Ele tá perfeito Mais que perfeito Esse Pokémon tá horrível destruído Nossa Mas o que 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 expressão Que expressão ruim Horrível de destruído Meu parceiro Você acredita que o General Me atraiu pra uma armadilha E roubou meu Pokémon Mas relaxa Eu recuperei Só que eu tive que dar uma Master Ball Pra ele Oh meu Deus do céu Mas que Pokémon que ele roubou seu? Mano ele roubou minha outra bicha Eu tinha que dar uma Master Ball A Cartana A Cartana era Shine Não tinha como só deixar com eles Entendeu? Senão eu pegaria outro Mas é uma Cartana Shine Mas isso não importa agora Depois a gente tenta se vingar deles Por causa disso Mas agora Eu quero pedir a tua ajuda Pra testar um Pokémon novo Que eu acabei de pegar Tá pode ser Pode ser Vamos lá Pode colocar um time Que eu quero aí Só quero testar esse Pokémon Pra ver como é que ele tá Oxi Tu pegou um Evil e tal Ele é mesmo Mas eu vou usar minha arma secreta mesmo Coloca aí Coloca aí É só pra testar o Pokémon Não é pra batalhar direito não Beleza Vamos lá Lá vem ele com esse Ganger dele Chatão aí Já vamos começar Aqui na reposta Tá ligado Mano eu quero testar duas coisas nele Que eu não sei como é que funciona É um ataque chamado Taunt Esse ataque não é um ataque de dano Mas ele é como se fosse um Swords Dance Eu quero ver como é que ele funciona Mano eu saquei mais ou menos Como é que funciona esse ataque Cara Vai ser bom pra testar aqui Bom que eu aprendo como é que funciona Lá de batalhar com outros caras Beleza Vamos lá então Vamos lá Como o nosso Tóxico Que não pegou nele Já vou te dar aqui Ui Um Dark Pulse Eu quero testar com um Pokémon que é forte Porque esses aí a gente consegue derrotar tranquilo Ah Ah tá Tá meu irmão Aí você tá brincando com a minha cara É Eu não tô curtindo aqui no meu time Tá Cadê o Ismael Pokémon é da hora Eita Só que eu não ataquei ele com minha O Sizer O Sizer é muito brabo tá Então bora testar então O Sizer é brabo O Sizer Nossa ele é brabíssimo Nem penso testar ele Pega E por último Cara Ah Você tem um Necros Mano Caraca Caraca meu irmão O cara tem um Necrosma tá O cara tem só um Necrosma ali Ele é brabo filho Peguei ele mais por causa do portal da outra bicha Mano Mas é uma ótima opção Ter o Necrosma Uhum Mas acho que eu vou perder Minha vida tá muito baixa Eu vou dar um ataque dark Será que eu vou tomar dark Lógico né Ah não acertei Ah eu também não Aí Ai tu me derrotou ainda Caramba Mano eu acabei com teu time inteiro só com o Invento meu parceiro Meu Deus do céu Tem que treinar Caraca Ele tá muito roubado Oh e o Tennecrosma Qual que vai ser o Tenne andado Pra falar a verdade Que nem a gente perguntei É o Zygarde Mano Eu posso te ajudar Porque é isso que eu ia falar Ele é mais chatinho de pegar Mas eu consigo te ajudar Se você quiser É Deu pra gente ver Que o nosso querido E o Violton Se usar do certo Ele tá muito roubado A gente levou o time do Ace Que não tá um time fraco Ele tem um Gengar Um Sizer E uma Ultra Beast Muito forte Só que a gente conseguiu levar Todos eles com o Hit Tá E isso é bom cara Que dá pra ver Que dá pra gente deixar Esse Pokémon muito forte Eu só tô pensando Em trocar esse ataque Taunt Porque Na batalha Nem sequer vai dar tempo Da gente usar o Taunt Sim Ele é um ataque muito bom Porque ele não deixa Meio que os Pokémons Aumentarem os status Entendeu Só que tipo Acho que não vai dar Nem tempo de eu fazer isso Vale a pena trocar Esse ataque Por um outro ataque Melhor Do que Como eu posso dizer E a gente tem o Sucker Punch Também que é um ataque Muito bom Que dá pra colocar num lugar Porque o Sucker Punch Ele ataca primeiro Ele dá bem menos dano Só que ele ataca primeiro Entendeu Temos também o Focus Blast Que é um ataque tipo lutador E se eu colocasse um Rust nele Pra ele curar a vida Caraca Vai ser isso mesmo Coloquei um Rust E o nosso Evilton Tá muito bom Tá muito bom mesmo Agora se prepare Porque eu tô indo atrás Esse aqui é meu novo lendário O Evilton E ele tá um monstro de forte Sim Os lendários foram liberados Parece que o reator Foi completo E agora os lendários Estão no nosso mundo Por todo lado E por que que tem um Mewtwo Ali do lado Ah Então o Sr. Wolf Tem um Mewtwo Eu vou colocar aqui Meu Evilton Pra exibir um pouquinho E eu vou embora com ele ali O Sony é um pouco bobo Mas foi bom saber Que o Wolf Tem um Mewtwo Ele é como se fosse Meu inimigo mais perigoso Da série E é exatamente isso Que a gente vai fazer hoje A gente vai arrumar um counter Pra aquele Mewtwo Do nosso querido Amigão Wolf E isso não é uma coisa Tão difícil Se vocês pararem pra pensar Dá pra ver aqui Que o Mewtwo Ele é só do tipo psíquico E o tipo psíquico Ele tem fraqueza Contra fantasma Dark E inseto E eu quero juntar um pokémon Que tem esses dois tipos Um desses dois E esse pokémon meio estranho É o pokémon perfeito Que eu tô procurando Porque ele é do tipo inseto Tipo fantasma E ele tem duas evoluções Que devem ser bem diferentes Uma das duas E eu nunca tinha visto ele É novo Pra mim Então o que a gente vai fazer É ir atrás desse pokémon E treinar ele Até acabar com o Mewtwo Com apenas um hit E pra eu testar Se realmente vai acabar Com o Mewtwo Com um hit Eu vou tentar capturar o Mewtwo E emprestar pra algum amigo meu Me ajudar E vocês sabem muito bem Como a gente começa Com a primeira evolução do pokémon O nome dele é Ninkada Então eu vou pesquisar aqui Ele evoluiu no nível 20 Certo? E parece que ele spawna No bioma de Taiga Ah, é o bioma que a gente mais tem O de Taiga Eu vou precisar fazer Alguns testes primeiro Mas as naturas Se eu quero pra aquele pokémon É simples A gente precisa De uma Jolie Pra primeira evolução dele Essa aqui Jolie E a gente precisa De uma Lonelly Eu nem sei se eu tenho Essa natura pra falar a verdade Tem uma Lonelly sim Primeiro vamos capturar A Jolie E vou usar o Polirig E o Smeargle Que tem false swipe Que a gente captura ele É mais fácil Mas eu preciso ir pra Taiga primeiro Já tô aqui no bioma de Taiga E esse pokémon Ele é meio estranho Então é bom a gente ficar ligeiro Quando ele vai aparecer E pra facilitar isso Eu vou ativar o map aqui pra gente Que quando ele aparecer Eu encontro onde ele tá Ah, tive uma ideia Eu vou dar o Iki Ninkada Time Sim Ah, ele spawna de dia Ferrou Só tá eu e o Wolf no servidor? Tá, é só a gente dormir Enquanto não fica de dia Eu já selelei o processo Coloquei tudo o que a gente vai precisar Pros dois pokémons Já tenho a copa incerta Pro Jolie E pro Lonely Agora é só questão de tempo Pra ele aparecer Só que a noite não funciona Tem que ser de dia Então espera Notícia boa Senhores finos A lua está descendo Isso quer dizer Que o sol vai começar a subir E tá de dia Então quer dizer Que agora Esse pokémon Já pode começar a aparecer Lembra O nome desse pokémon É Ninkada Eu tenho que ficar aqui Nessa taiga Que ele aparece nesse lugar Só vai ser difícil Encontrar esse pokémon Porque eu nunca encontrei ele Aqui no Pixelmó Mas é a primeira vez Que eu vejo ele Então fica alerta Meu amigo É literalmente Uma aranhinha pequena Caraca Que da hora Tá, o primeiro Que a gente vai capturar Vai ser isso aqui Ele tem que ser Jolie Já vamos tacar uma hipnose Nele pra ele já dormir E já bora tacar uma outra ball Nele Tomara que ele venha Jolie Porque O Tatuco Eu coloquei ele primeiro Era Jolie, né Eu acho que eu tô certo Pronto Ele já veio de primeira Show de bola Só que eu não tô com espaço no PC Vamos ver o que ele veio Jolie Tá, então a gente pode guardar Esse Natu aqui E pegar um outro dele agora Um que venha Lonely Que a gente precisa E eu quero testar um negócio Com esse pokémon Como ele é do tipo Inseto Inseto E terra Eu quero colocar um Lure ativo Pra ver se a gente consegue Pegar um Shine Prontinho Já ativei o Lure Ele tá funcionando daqui Olha lá Ele vai ajudar A spawnar naturalmente Esses pokémon Shine Eu acho que tem até chance De a gente conseguir Porque não deve ter muito pokémon Do tipo inseto Aqui na Taiga pelo menos Ele dá um Bush Só que ele tá gastando, cara É a primeira vez que eu uso o Lure direito Porque eu tava usando ele Da forma errada Eu tava colocando o Lure Só no inventário E não é assim que funciona Tem que equipar ele aqui E agora sim ele tá pegando Provavelmente Ele consiga spawnar Um próximo Shine Opa, peraí Que tem um pokémon Meio diferente aqui na frente Será que é Shine? Ah, é uma outra bicha Não, não é essa não Tem outro ali na frente, ó Opa Ah não Não é Shine não Achei que era Shine Mas ele vai dar um Bush Ih, caraca Não é que funciona mesmo? Caraca Por que eu não fiz isso Desde o início? Eu poderia ter pego Muito mais pokémon Shine Tudo bem Vamos capturar esse Ninkada Esse daqui ele tem que ver Lonelly Se ele não ver Lonelly Ele tá vindo errado Vamos ver se eu vou capturar ele De primeira igual o outro Que a gente capturou E foi bem tranquilo na verdade E esse aqui tá dormindo também Então provavelmente ele venha De primeira Já veio Perfeito Conseguimos os nossos dois Ninkada E o melhor de tudo O Enda veio Shine Será que esse veio Lonelly? Veio Lonelly Perfeito Temos o nosso Ninkada Lonelly e o Jolie Agora a gente pode guardar O nosso pokémons Guardar todos Vou deixar só o nosso lendáriozão aqui Dentro da box Porque vai começar o treinamento Deles agora Só que tem um problema Eu tenho que evoluir eles Pra evolução certa Então eu vou dar o Iki Ninkada Evo Ele evoluiu pro nível 20 Peraí que tá um de errado Ele tem duas evoluções Não tem? Será que depois desse Ninjas Que ele evolui de novo? Veio Evo Não, ele não evolui Ué Como é que eu vou conseguir Outra evolução então? Acabei de descobrir Parece que esse outro pokémon Ele só aparece Literalmente Ele só aparece no nosso inventário Ah Eu quero testar isso Tudo bem então A gente precisa evoluir o Jolie O Jolie é esse aqui de cima né Legal Então o outro a gente guarda Por segurança Porque na teoria Quando eu evoluir esse Ninkada Pra Ninjas O Shedinja Ele só vai aparecer Na minha Hotbar Parece que é isso que acontece Ah lá O Jolie Ele evoluiu no nível 20 Pra eu testar se realmente Isso funciona Eu vou dar uns docinhos pra ele Pra gente evoluir bem rápido Depois a gente treina Não tem problema não Vamos lá Ninkada Eu só quero que tu chegue no nível 20 E evolua Pronto Ih rapaz Chegou no nível 19 Pronto Nível 20 E veio um Absorb Esse ataque não é muito ruim não Eu vou colocar ele aqui por enquanto E tá evoluindo Vamos ver se realmente funciona Lembrando O que tem que acontecer Quando esse Pokémon evoluir A outra evolução Que é o Shedinja Ele tem que só aparecer Na minha box Dos Pokémons Se não aparecer Eu não sei como evoluir ele Ah lá Vamos pegar o Double Team E Ah não Só ataques que tão viram Tá Tudo bem Tudo bem É Não deu certo Será que eu precisaria Ter um Ninkada Na minha box Não teria outro Ninkada Cara agora Tô em dúvida Pra falar a verdade Aqui fala Que pra gente conseguir O Shedinja Nem sei como é que fala A gente precisa ter um slot vazio E no inventário Deve ter uma Pokébola normal A Pokébola será consumida Quando o Shedinja aparecer Será que funciona? A gente vai ter que testar então Vamos lá Eu devo ter uma Pokébola normal Não é possível Ih Eu não tenho Pokébola normal Mas dá pra fazer A gente pega tudo Vamos pegar a base da Pokébola E tá faltando Um botão de pedra É sério que não tem um botão de pedra cara? Eu tenho item de tudo Tudo que vocês imaginaram Mas eu não tenho um botão de pedra É sério isso? É Ah não Tem aqui Botão Pronto Vamos criar aqui uma Pokébola normal então E agora a gente tira tudo No nosso slot Vamos deixar só essa aqui Eu vou até guardar essas outras Essa Ultra Ball Pra caso dê algum problema A gente consiga Vamos lá então Eu tenho que evoluir Esse próximo Ninkada Pra Ningesk Que aí vai aparecer Na teoria É assim Vamos só evoluir esse Pokémon Tomara que dê certo Porque essa ideia vai ficar bem triste Eu quero aquela próxima evolução Ele já tá nível 17 Nível 19 E pronto Nível 20 Vamos lá Vamos ver se vai dar certo agora Ele tem que evoluir E a outra evolução Que a gente quer Tem que vir pro nosso inventário Ih rapaz Eu acho que ele tá virando aquela próxima evolução já Olha isso Ah não Ele evoluiu Ele virou aquela mesma lá Tudo bem Só que o outro não apareceu ainda Vamos ver se ele vai aparecer Apareceu Caraca Apareceu mesmo Shindiji E a Pokébola que tava aqui sumiu Mêêê E ele veio o Lonely Que é a mesma Nature Que o primeiro tava Não, não Era a Nature que esse que tava Não era Era isso mesmo Era a Nature que esse tava E por algum motivo Eu acho que ele veio o Shiny Pra falar a verdade Deixa eu ver se ele veio o Shiny Veio o Shiny Vocês não são No que eu acabei de fazer Eu consegui criar um Pokémon E veio outro junto com ele Eu nem sabia que isso era possível Pixelmon e tanto de coisa que existe Cada dia a gente aprende mais Mas isso só foi o início Porque a gente precisa treinar esses Pokémons agora Primeiro a gente vai tirar esse daqui Porque eu não vou tá usando ele no meu time Ele vai ficar guardado Então você, o Shiny Vai pra lá Guardadinho Porque eu vou treinar esses dois aqui Que vocês tão vendo Vamos confirmar se os EVs dele estão treinados Nenhum EVs E esse aqui também não estão treinados Então dá pra gente treinar da forma que a gente quiser os EVs dele O único problema que eu acho Vai ser os ataques Mas isso aí a gente dá um jeito Vamos treinar os EVs dele Uh, olha isso Um Mega Heracross Peraí que a gente vai derrotar ele antes Calma, calma, calma Porque esse Pokémon aqui Ele é ótimo Eu tenho um Heracross Dá pra gente usar Vamos testar o nosso novo Pokémon Nosso novo monstro que a gente criou Pra ver se ele tá forte mesmo Contra o Heracross Vamos lá A gente começa deixando ele com o Toxic Pegou o Toxic nele já Ih, rapaz Foi só um hit Calma aí, Heracross Você tá bravo? Vamos lá Deixar ele infectado Vamos dar um Scald nele Caraca, esse Pokémon tá bravo, hein? Vamos curar aqui a nossa vida Enquanto ele vai tomando dano ali sem parar É, e só o nosso Toxapex vai acabar com ele Sem fazer nada Só curando Ih, ih, ih O Toxapex é o Pokémon bem quebrado que tem, sério E aí a gente conseguiu a Mega Evolução do Heracross Eu tenho o Heracross Dá pra colocar essa Mega Evolução nele Aqui, ó Vem cá Pronto Vamos ver como é que fica o Heracross com a Mega Evolução Eu acho que eu nunca vi, pra falar a verdade Vamos fazer ele evoluir Eu acho que fica muito bonito Vamos guardar esses aqui enquanto isso E evolua, Mega Heracross Vira o Pokémon mais lindo de todos Ele fica parecendo um... Um besouro, pra falar a verdade Você vê que o Heracross ele parece um besouro, cara Ih, nunca pode me pensar nisso O Heracross parece um besouro Mas tá bom Vamos colocar esse aqui Esse Left Taurus E volta pra lá A Mega Evolução E esse movimento Z fantasma Eu vou deixar guardado Porque agora A gente vai treinar nossos dois novos Pokémons Tudo bem Vamos começar primeiro pelo nosso querido Ninjasca Que parece ser um... Uma abelha Ó, o Ninjasca Ele precisa muito de ataque e velocidade Pra ele atacar rápido, né? Então vamos pegar um pouquinho do rosa Ih, inspirou o nosso Lurie Caraca, ele expira Poxa, que da hora Quando funciona é legal, né? Porque antes nem funcionava, tava funcionando Olha só quem tá ali em cima Se não é o cara que eu quero derrotar com esse Pokémon que eu tô criando Prepara, hein? Tu vai ser derrotado, cara Esse Mewtwo tem uma virar poeira cósmica E vamos começar a treinar essa belezura Separei tudo que a gente vai precisar aqui pra treinar E vamos começar a treinar o nosso Ninjasca Ele precisa de muita velocidade Então a gente vai começar treinando ele Só tem um pequeno problema com o segundo Pokémon Ele precisa não só dos EVs certo Ele também precisa dos IVs certo Ele não pode ter nenhuma defesa E nenhuma Special Defesa Resumindo A gente vai ter que tentar arrumar os IVs dele depois Porque ele não pode ter defesa e nem Special Defesa Mas isso a gente arruma depois A gente pode usar um Silver Body Cap Que ele não maximiza tudo Vai dar certo, vai dar certo Vamos só focar aqui em treinar os EVs deles aqui primeiro Pra eles ficarem bem, bem fortinhos Legal? A velocidade dele tá quase sendo treinada a 100% Já tá em 210 E pronto A velocidade dele no máximo Agora vamos treinar a velocidade do próximo também Ele tem que tá com a velocidade dele no máximo No máximo Do máximo Do máximo Vem cá, Britão Não vai fugir não, hein Volta aqui Caraca, e os dois parecem... É, é Eu ia falar que eles parecem insetos Mas é porque eles são insetos, né Alex? Ô meu Deus E a velocidade do nosso segundo também está quase sendo treinada Ele também precisa de velocidade É só que ele tá precisando mais do que eu tenho Tá acabando com o meu negocinho rosa Com o meu suquinho rosa Legal? Velocidade do primeiro treinado E do segundo também Está treinado E sabe qual que é o melhor de tudo? Ambos precisa de velocidade e de ataque Os EVs dele é praticamente igual Só o nosso querido Shedinja Que precisa de um pouquinho mais Só o nosso querido Nijessa Que precisa de defesa O Shedinja não Ele precisa só de ataque e velocidade mesmo Só isso Então primeiro a gente vai treinar o ataque desse Belezudo aqui Vamos deixar ele com o ataque maximizado E tá quase Não tá longe não Falta pouquinho pra maximizar o ataque dele Galera Acabamos de treinar o ataque do nosso Shedinja Ele já tá quase 100% Ele tá 98% como dá pra ver ali Tá faltando o nosso Nijeski Esse aqui tá longe de ser treinado tá Tá faltando todo o ataque dele Ele não tem nenhum ataque nada Ele não tem nenhum ataque treinado Isso não é muito legal não viu Vamos treinar o ataque dele no máximo Ele tá com quanto? 90% de ataque treinado Nossa esse é pouquíssimo cara Você tem que ser mais forte hein Tem que treinar um pouquinho mais E finalmente o ataque do nosso Nijeski Está praticamente treinado Por último eu vou dar uma defesa pra ele E pronto 100% treinado O primeiro passo a gente já fez Que é treinar os Pokémons 100% Agora a gente precisa aumentar o nível deles até o máximo Colocando ambos no nível 100% Prontinho Graças à ajuda do nosso querido amigo Ace Nossos Pokémons estão no nível 100% Ó um weapon aqui do nada Essa belezura aqui vai ser um terror cara E tá faltando umas coisas básicas pra treinar ele Pra esse daqui eu vou colocar maximizado no total Já pra esse eu não vou usar o Gold Eu vou usar o Silver Body Cap Por quê? Lembra que eu falei pra vocês Que esse Pokémon daqui Ele não pode ter nos IVs Defesa e Special Defesa Porque ele é um Pokémon que atrai a atenção dos outros Pokémons E foi até por isso que eu não coloquei ele no nível 100% ainda Porque eu quero mostrar ele pra vocês Mas agora eu vou ter que colocar ele no nível 100% de qualquer forma Vou ter que chamar o Ace de novo Agora sim essa belezura tá no nível 100% E sabe o que foi o melhor de tudo? O ataque que veio pra ele que eu já coloquei Foi o Shadow Sneak E ele é um dos ataques pra colocar esse Pokémon no perfeito E pra ele a gente vai treinar algo em específico Lembrando, ele não pode ter defesa nem Special Defesa Então pra ele eu vou colocar Vida Vou treinar a Velocidade Vou treinar o ataque e o Special Ataque A defesa e o Special Defesa eu não posso treinar E agora esse Pokémon tá treinado da forma certinha Porque ele não pode ter Special Defesa e nem Defesa Ele vai ser um Pokémon pra atrair a atenção dos outros E na teoria a gente já tem uns monstros pra acabar com o Mewtwo do Wolf Mas tá faltando os ataques, certo? Pra esse Nijaski eu precisava dessa habilite Que ele aumenta muito o ataque a cada round que a gente vai ganhando Então ele vai aumentando a velocidade com o tempo de jogo E pro outro eu precisava dessa mesma habilite Eles tão certinho, tá faltando só os ataques Pro nosso Nijaski eu preciso de Swords Dance A gente já tem Let Leaf, Dig e Aurea Ace Não temos Pra esse eu preciso de Swords Dance Shadow Sneak X-Sizer E Protect Esses ataques eu consigo pegar Então dá pra colocar neles Pronto, já criei um monstro que vai acabar com os Mewtwos Olha o ataque que a gente tem Swords Dance que vai aumentar os status Let Leaf que é um ataque Inseto muito quebrado de forte Um ataque voador E um do tipo Terra E com essa habilite ele vai ficando cada vez mais rápido E o Mewtwo não vai ter nem cheiro pra conseguir ganhar dele Agora falta treinar esse Só temos um pequeno problema Esse Pokémon daqui Ele não aprende o Swords Dance por CD Mas eu consegui colocar todos os outros ataques Tipo Inseto Tipo Fantasma E Protect Ficou faltando só o Swords Dance, cara Depois que eu colocar o Swords Dance nele Confia no que eu tô falando Ele vai ficar muito quebrado E pra finalizar por completo Tá faltando os itens Pro primeiro A gente usa uma Growl de um Z Essa daqui A gente tem duas E pro segundo Uma Focus Sesh Pra deixar ele com um indivíduo E não ser derrotado Esse daqui E esse daqui E eu posso falar com certeza pra vocês Esses Pokémons que eu acabei de criar Eles podem acabar com qualquer Pokémon tipo Psico Mais específico O Mewtwo com apenas um hit Gente E aí